discutir e votar a proposição da comissão e a debater a política carcerária do Estado, em especial as demandas dos agentes prisionais e sócio-educativos. A presidência registra e agradece a presença do segundo vice-presidente da Assembleia, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, e também da presença do iluso deputado João Leite, vice-líder do bloco Verdade e Coerência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondentes. O vereador Matheus Simões, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, caminhando solicitação para que esta comissão convoque o coronel Winston Coelho Costa para prestar esclarecimento sobre a negativa de fornecer à Câmara Municipal as imagens da Câmara de Olho Vivo, desqualificando a competência dos vereadores para a solicitação das informações e o direito de acesso a elas. Publicado em 28 de novembro de 2017, Fernanda de Paula Silva, promotora de justiça da Primeira Promotoria de Justiça de Varza da Palma, informando em resposta ao requerimento de 7.748 de 2017, autoria deste deputado, que o Ministério Público está ciente do pedido ao Governador de Estado, já a Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, para determinar o aumento do efetivo policial, bem como a imediata substituição das viaturas, munições e coletes à prova de bala disponibilizados aos policiais militares, lotado na 260 CIA-PM, com sede no município de Varza da Palma, e parabenizando o deputado pela iniciativa em prol da segurança pública. Senhor Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, informando em resposta ao requerimento 8.031 de autoria deste deputado, que o pedido de providência para alterar a legislação penal de modo a agravar a pena do crime de homicídio cometido contra agente público para 50 anos de reclusão sem direito à progressão, foi remetida à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal por se tratar de assunto pertinente àquele órgão. Publicado em 5 de 10 de 2017, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, secretário da Fazenda, da Fazenda, agradecendo o convite para participar da reunião destinada a discutir e a convocação dos candidatos aprovados em concurso público da Polícia Civil e justificando sua ausência. A presidência também regista e agradece a presença do deputado Márcio Santiago. Não temos não, né, Flávio? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a política e carcerária do Estado, em especial as demandas dos agentes do sistema prisional e sócio-educativo. A presidência convida para tomar assento... Cadê a lista de convidados? Tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhora Warlene Salundrumon Rezende, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando, neste ato, o senhor Elvécio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Planejamento e Gestão. A presidência retifica aqui o nome, é Warlene Salundrumon Rezende. Também foi convidado o senhor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, secretário da Fazenda. Em resposta, sua excelência, o senhor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, informou, em atenção ao ofício, referente ao convite para participar de audiência pública, que será realizada no dia 10 de outubro, terça-feira, 9h30 horas, pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia, com base em requerimento do senhor presidente, deputado Sargento Rodrigo, tem por finalidade debater a política e carcerária do Estado, em especial escala de trabalho, a realização de concurso público com prova de títulos e a eventual rescisão de posse dos candidatos aprovados do último concurso público, edital 2013, pela DAG, com fundamentos em atestados médicos que constam das respectivas passacionais, apresentadas em razão de vínculo contratual anterior, cumpre-me agradecer-lhe o convite, mas, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, não poderei participar do referido evento. Apenas para informar ao povo presente que é essa quarta vez que o senhor José Afonso Bicalha é convidado e também não comparece. Convidamos também o senhor Francisco Cupidovics, secretário de Estado de Administração Prisional. A presidência indaga se o secretário se faz presente ou se o representante legal. Danilo Emanuel de Oliveira Santos, de Tremínio Salas, subsecretário de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a quem convidamos para a mesa. Convidamos o senhor Alain Wilter Ferreira, delegado sindical de Uberlândia, representando o senhor Adelto de Souza Rocha. Convidamos o senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, síndice ZENC. Convidamos o senhor Ronan Rodrigues, presidente da União Mineiro dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais, Unimarspo. Convidamos o senhor Alexander Luiz, secretário, representando o senhor Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineiro dos Agentes e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais. Convidamos o senhor Carlos Viana, jornalista. A presidência informa que foi convidado também o senhor Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito da Vale de Execuções Criminais da Comarca de Contagem. Obrigado. 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 O senhor também está representando o secretário. Presidente, se convida o senhor Carlos Calazans, que também está representando, da mesma forma que a senhora Varlene Salundrum Rezende, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor Elvestre Miranda Magalhães. A presidência informa a comunicação, o juiz, o doutor Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito da Vale de Execução Criminal de Contagem, nos mandou o seguinte ofício, que eu passo a fazer a leitura, deputado João Leite, deputado Dalmo, deputado Mar Santiago, na íntegra, o ofício. Ofício 162, barra 2017, assunto, convite para audiência pública, contagem 9 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor, acuso o recebimento de convite nesta data para participar da audiência pública na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, a realizar-se na data de amanhã e com a finalidade de debater a política acerada do Estado. Lamentavelmente, em razão de compromissos já agendados e por estar às versos de meu período de férias, não terei como comparecer. Todavia, o tema muito me aflige, tendo em vista as razões que passo a expor. Como se disse, o sistema prisional mineiro tem sofrido com a superlotação de suas unidades, sem exceções, ressaltando que, em algumas delas, o nível de ocupação chega a 4 por 1. O número de presos no Estado vem crescendo a olhos nus, enquanto que o número de vagas permaneceu praticamente o mesmo. Não obstante isso, assistimos ao fechamento, por exemplo, do Seresp Centro-Sul, o qual era usado como porta de entrada para as mulheres presas na região metropolitana de BH. Tal fechamento gerou uma série de transtornos para as demais unidades que abrigam mulheres, tais como a penitenciária Estevão Pinto e Bicas, em Iguerapé. Enquanto isso, o número de agentes começou a diminuir em razão da exoneração dos agentes contratados. Pelo que me foi informado, todos os agentes concursados já foram chamados, nomeados e empossados, o que permite concluir que não haverá oportuna reposição para aqueles que forem doravante exonerados. Diante de tal quadro, a exoneração dos contratados que ainda se encontram com contratos vigentes irá gerar uma situação ainda mais grave, potencializando a ocorrência de indisciplinas, fugas e rebeliões por todo o Estado, além de expor os próprios profissionais a maior risco. A exoneração dos agentes contratados tem outras repercussões. Uma delas é a de caráter humanitário, pois diversos profissionais estão sendo exonerados após anos e anos de serviço prestado ao Estado. Há que se ressaltar que foram estes agentes que ajudaram a sustentar o sistema carcerário mineiro por muitos anos. Embora os contratos estivessem prazo determinado, sempre foram renovados por repetidas vezes, gerando em todos eles uma sensação de estabilidade, bem ou mal. Gerou-se uma situação fática, da qual o Estado sempre se valeu para manter o sistema prisional funcionando. Mas, além disso, há um caráter estratégico a ser pensado. Esses inúmeros agentes, a maioria deles com mais de 10 anos de serviço, prestado ao sistema prisional e com vários cursos na área de segurança, estão sendo abandonados à própria sorte, pois são exonerados sem qualquer indenização, seguro-desemprego ou fundo de garantia por tempo de serviço. Sai com uma mão na frente e outra atrás. Todavia, são detentores de muitos conhecimentos sobre as rotinas das unidades prisionais, das escolas, dos armamentos, das fragilidades do sistema, abandonados pelo Estado, podem ser cooptados por facções do crime organizado. Nem mesmo as organizações criminosas tratam seus integrantes com tamanho desdém. Basta a mera leitura do estatuto de uma delas, facilmente encontrada na internet, para se verificar que nem elas abandonam seus integrantes à própria sorte, como o Estado está a fazer com aqueles que se dedicaram por tantos anos a um dos serviços mais difíceis e estressantes da segurança pública. Não é fácil ser o porteiro do inferno ou do céu. O princípio da moralidade deve ser sempre respeitado. O concurso público sempre será a melhor forma de ingresso no serviço público. Mas a situação de fato existente entre nós não pode ser varrida para debaixo do tapete. Usar por longos anos e depois exonerar esses profissionais me parece ferir de igual forma o invocado princípio da moralidade. Mas se tais argumentos não forem suficientes, resta dizer que o decréscimo do número de agentes e o aumento do número de presos terá influência direta no sistema de segurança pública. A CEAP tem anunciado o fechamento de diversas unidades menores, a fim de remanejar seus agentes para unidades maiores. Os presos também os serão. E isso certamente agravará o quadro de superlotação. O fechamento de pequenas unidades, como por exemplo, as unidades que circulam Uberlândia, irá alterar a ponta de entrada dos presos daquelas micro-regiões. Ou seja, quando a polícia prender alguém flagrando delito nessas cidades que tiveram suas unidades prisionais fechadas, terá que transportar os presos para locais a 100 ou mais quilômetros de distância, implicando em emprego de viaturas e equipes, deixando suas áreas de origem desamparadas durante tais diligências, além do aumento das despesas com tais deslocamentos. Além disso, a pressão da superlotação ensegerá maior flexibilização na análise dos flagrantes e a porta de saída das audiências de custódia ficará ainda mais alargada. A sensação de impunidade e de insegurança da população também terá reflexo. O crime organizado sabe disso e parece estar esperando o momento certo para começar a se manifestar de dentro para fora e de fora para dentro das unidades prisionais. Não há como se fazer uma boa política de segurança sem um sistema prisional forte. Não há como ter um sistema prisional forte sem investimento nos seus maiores ativos, que são os agentes e as unidades prisionais bem estruturadas. Necessitamos, pois, de imediata criação de vagas nas diversas regiões do Estado, do aumento do número de agentes prisionais, de amparo e aproveitamento dos agentes contratados, dentre outras medidas. Sendo assim, apresentando minhas excusas por não poder comparecer, coloco-me à disposição para colaborar na busca de soluções para o nosso sistema prisional. Cordialmente, Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito titular da Vale de Execução Criminal de Contagem, coordenador do GMF barra TJM. Esse é o ofício, a carta ofício do senhor doutor Cavalieri, onde ele traz aqui as preocupações. Também outra correspondência do juiz de Guaxupé, do dia 9 de 10 de 2017, Milton Biagione Furquim, juiz da Infância e da Juventude. O deputado João Leite pediu que eu fizesse a leitura aqui, pelo menos, do primeiro parágrafo. Preside Guaxupé e Guaranésia. Fica proibido de acolher menores infratores de 18 anos. O desembargador Francisco Pidolfo, secretário de Estado de Administração Prisional do Estado de Minas Gerais, encaminhou ofício ao desembargador André Praça Leite, digníssimo corredor de Justiça de Minas Gerais, requerendo de forma urgente informações em 72 horas sobre o acautelamento de menores de 18 anos do presídio de Guaxupé, tido por situação gravíssima ante a proibição legal de tais acautelamentos que não sejam em situação apropriada. Eis que a presença de menores em unidades prisionais destinadas à custódia de presos, além de contrariar a lei, coloca em risco a recuperação dos menores e onera o sistema prisional em termos de gestão e vagas. Pois bem, por outra, a custódia de menores infratores cabe à Secretaria de Segurança Pública. Lembrando que a solicitação do secretário de Estado de Administração Prisional ainda solicitou a retirada dos menores do presídio em 72 horas. Não resta alternativa ao Juizado da Infância e Juventude de Guaxupé, São Pedro da União, determinar a proibição de acolhimento e ou o acautelamento de menores infratores em cela do presídio de Guaxupé Guaranés, ainda que de forma provisória por qualquer período, de modo que a autoridade policial ou Juizado da Infância e Juventude envirem esforço junto às autoridades do governo para que disponibilize vagas para o acolhimento desses infratores. Lembrar, deputado João Leite, que a nossa comissão esteve em audiência pública na cidade de Guaxupé e V. Exª estava lá conosco naquela audiência pública. E, com certeza, os requerimentos que foram feitos solicitando a construção do centro de recolhimento de menores infratores, também na data de 2015, até hoje não tivemos os ecos necessários. É mais uma situação que vai agravar mais ainda o sistema prisional e sócio-educativo. Eu solicito à assessora Flávia que levante cópia dos requerimentos da audiência pública realizada na cidade de Guaxupé no ano de 2015 para depois aqui trazer ao conhecimento, considerando aqui a notícia do juiz daquela comarca. Sr. Presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, o deputado João Leite. Sr. Presidente, Srs. Deputados, convidados, veja a situação desse juiz. Se ele mantiver os adolescentes em conflito com a lei, acautelados na prisão ou na cadeia ou presídio de Guaxupé, ele pode receber uma sanção do Conselho Nacional de Justiça. Se ele não mantiver acautelado o adolescente infrator de crime grave, ele pode ser também denunciado junto ao Conselho Nacional de Justiça. Veja a situação de Minas Gerais. Depois de três anos de governo do PT, nós não temos uma vaga mais disponibilizada. Nem no sistema prisional, nem no sistema socioeducativo do Estado. Falar o quê? Olha a situação que nós estamos vivendo. É em todo o Estado de Minas Gerais. Além da falta de efetivo das polícias. E nesse momento que o governo faz, qual que é a solução do governo? Manda embora agentes que estão há 15, 20 anos dando certo, fazendo do sistema de Minas o melhor do Brasil. Qual que é o prêmio para essas pessoas que deram suas vidas no sistema? A rua. Vamos para a rua. É isso que esse governo faz. É lamentável a situação de Guaxupé, a situação do Estado de Minas Gerais, senhor presidente e senhores deputados. A presidência passa a palavra pela ordem ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Seria muito rápido, caríssimo presidente, senhores deputados, convidados, também para dizer que não é somente Guaxupé. Conheço muito bem o juiz direito Milton Fulkin, muito tem trabalhado nesse segmento. Aliás, todo o Estado de Minas Gerais, particularmente o sul de Minas, está vivendo a mesma situação de Guaxupé. Não temos absolutamente nada dos nossos deputados para esclarecer, a não ser que o próprio governo tenha alguma novidade nesse sentido. Há pouco tempo, o deputado Sargento Rodrigues nos autorizou a realização de uma audiência pública quando nós trouxemos aqui várias autoridades Santa Rita do Sapucaí garantindo o internamento de menores, uma dificuldade tremenda e nós temos recebido sim de juízes pedindo a nossa intervenção para que possa efetivamente cumprir inclusive a determinação. E como bem lembrou o deputado João Leite, se nós não conseguimos de uma maneira, o juiz vai para o CNJ para inclusive cumprir pena disciplinar por falta de respeito à menória, etc. Então é muito lamentável sim. Nós temos essa carta inicialmente do juiz Cavalieri aqui de contagem que ele retrata a situação do Estado. Nós sabemos a dificuldade toda que o Estado até agora não tem sensibilidade para isso. E é mais uma vez vocês voltando aqui pacificamente buscando acima de tudo que o Estado dê uma posição. É uma luta árdua do deputado Sargento Rodrigues, do deputado João Leite, do deputado Márcio desta comissão, mas que lamentavelmente por falta de respeito ainda não tem acima de tudo nada a oferecer. enquanto isso os juízes do interior preocupados com uma solução que ainda não vem por parte do Estado. Obrigado. Rodrigo. Gente, vocês querem ver aqui? Eu nem... A presidência informa aos componentes da mesa que por via regimental nós deveríamos fazer a abertura e como autor do requerimento farei uso inicial das palavras, mas vou pedir ao deputado Márcio Santiago porque senão nós estamos conseguindo fazer exatamente a inversão de todos os trabalhos. Primeiro, o autor do requerimento fala e depois os demais. Passa a palavra ao deputado Márcio Santiago para as suas considerações iniciais. senhor presidente, bom dia, senhores deputados, convidados, agentes penitenciários, sócios educativos presentes. E essa audiência é importantíssima para debatermos a situação do agente penitenciário em Minas Gerais. Hoje o agente penitenciário em Minas Gerais está adoecendo o sistema na pessoa do agente penitenciário sócio educativo tem adoecido haja vista o último caso do nosso colega em Uberaba que cometeu suicídio e nós não estamos imunes a outros casos que possam acontecerem no nosso sistema prisional. quando nós conversamos com os agentes penitenciários em Minas Gerais nós ouvimos relatos que nos chocam relatos de assédio moral, relatos de superlotação relatos de ordens absurdas que precisam e tem que ser cumprida porque na maioria dos casos o agente penitenciário o contratado ele sofre esse assédio moral e tem sofrido ao longo dos anos e eu acompanhei isso pessoalmente. E nós conversamos com os agentes do Canil de Juiz de Fora por exemplo que não tem ração para dar para o cachorro não tem condições de dar ali condição de trabalho para procedimento dentro da unidade prisional mas a vista que o Canil é imprescindível para a segurança do agente penitenciário e do procedimento de segurança dentro da unidade prisional. Então nós estamos falando aqui ao longo desses três anos de inúmeros problemas que têm acontecido tem também essa votação aqui do segundo turno que precisa ser votada que ainda nós chegamos no consenso os agentes penitenciários estão passando por essa situação e não se resolve muitos deles passando necessidade em casa muitos foram demitidos e não tem uma explicação se vai ou não ser votada a nossa lei orgânica do sistema prisional que é uma luta também que nós estamos há três anos também e não se tem uma notícia não se tem um norte do que vai ser do que vai acontecer o sistema prisional os agentes penitenciários pedem socorro pedem socorro porque não dá para continuar dessa forma tudo que foi construído ao longo desses anos e o sistema prisional foi como o deputado sargento Rodrigues disse o modelo para o Brasil está se perdendo e nós estamos perdendo aquela vontade dos servidores de trabalhar de exercer suas funções com dignidade pela mazela administrativa que tem acontecido nós precisamos os agentes penitenciários precisam ser ouvidos nós temos uma saúde do servidor que não funciona nenhum agente penitenciário tem um suporte psicológico emocional e tem que conviver com o ambiente insalubre todos os dias unidades prisionais superlotadas o bar por exemplo nós temos 60 vagas para 400 presos uma cela que cabe 6 presos nós temos lá 80 numa cela com um agente penitenciário fazendo a segurança em um período noturno ou diurno colocando em risco e o que é pior essa unidade no centro urbano ao lado de várias residências se acontecer alguma coisa ali eu acredito que é Deus mesmo que guarda aquela aquela cidade guarda os agentes ali que eu vou te falar não tem a mínima condição e nós temos já liberado do governo federal 8 milhões de reais para construção de uma unidade lá para 400 vagas só precisa de uma contrapartida ínfima do estado de 0.8 ou seja 500 mil reais não se dá um pontapé não se resolve não então é aqui nós estamos falando 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 e não se chega a lugar algum espero que essa audiência nós temos aqui representantes do estado que esses representantes possam falar e nos dar aqui uma solução nos dar um norte nos dar aqui um alguma coisa que vai ser iniciado porque o sistema prisional os agentes prisionais conversei aqui com o Luiz também está sofrendo nós precisamos ajudá-los bom dia senhor presidente obrigado agradecemos ao deputado Márcio Santiago na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência passo a tecer as minhas considerações iniciais acredito que o juiz doutor Wagner Cavalieri já sintetizou muito bem mas eu trago aqui Carlos Viana um documento que eu vou fazer a leitura e vou passar uma cópia para suas mãos também e também passar pedir para assessoria tirar uma cópia distribuir aqui principalmente para os presidentes de associações para vocês terem esse documento na comissão de segurança pública eu adotei a sistemática de toda e qualquer audiência pública produzir relatório para que esse documento fique consolidado e a gente não tem que recorrer às notas taquigráficas que são inúmeras páginas para entender quais foram os principais assuntos e o desdobramento da audiência pública ou visita da comissão visita técnica da comissão e aqui eu trago uma notícia do governo do estado 21 de maio às 10h30 no plenarinho 2 aqui da assembleia nós realizamos audiência pública do ano de 2015 21 de maio de 2015 e aqui reunião realizada com as presenças do Bernardo Santana de Vasconcelos secretário de Estado de Defesa Social Rodrigo de Mello Teixeira secretário adjunto de Estado de Defesa Social Anderson Gomes da Silva chefe da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais Rita de Cássia Januzzi delegada chefe do primeiro departamento Rosilene Alves de Souza delegada geral de polícia coordenadora do NUG de Gestão Prisional E aqui chama a atenção e eu não vou fazer a leitura de todo o relatório para não ficar muito extenso mas aqui alguns trechos é necessário abre aspas o secretário apontou que o déficit do sistema prisional gira em torno de 25 mil vagas incluindo Sereps Penitenciária Cadeias e a Pax a data é 21 de maio de 2015 21 de maio de 2017 passaram-se dois anos 21 de maio de outubro de 2017 21 de outubro de 2017 nós completaremos dois anos e cinco meses desta audiência pública em que o secretário de Estado de Defesa Social D. Tabdal disse o secretário apontou quem faz esse relatório não é deputado é consultoria consultoria que elabora esse resumo conforme as falas que são produzidas durante as audiências públicas e aqui o secretário apontou que o déficit do sistema prisional gira em torno de 25 mil vagas incluindo Sereps Penitenciárias Cadeias e a Pax o que confirma o que confirma o secretário comentou que o aumento do número de decisões judiciais em ter ditano presídio tem causado superlotação em outras unidades pedido para não ser mal interpretado como se estivesse fazendo críticas ao Ministério Público ao Poder Judiciário e aqui ele vem em seguida ressaltou que houve nos últimos 20 anos uma redução do número de policiais civis de 12 mil para 9 mil acrescentando que os contatados os policiais licenciados temos hoje cerca de 7.500 servidores sendo que necessidade era de 17.500 e aqui vem falando outros dados e um outro detalhe importante que o secretário também disse ele traz a seguinte frase encerrou dizendo que o governador do estado anunciará um plano emergencial para entregar em seis meses quatro mil novas vagas para o sistema prisional há dois anos e meio atrás deputado Marcio Santiago o secretário de defesa social Bernardo Santana diz que o governador anunciará um plano emergencial para entregar em seis meses quatro mil vagas no sistema prisional a fala do juiz doutor Cavalieri ele fala que nenhuma vaga foi aberta e não foi não foi aberta ele diz aqui que a proporção nas unidades prisionais hoje é quatro por um a capacidade é de cem e tem quinhentos ou quatrocentos essa que é a proporção que ele está colocando aqui e o que a gente e o secretário adjunto de defesa social Rodrigo Teixeira pontuou que o déficit do sistema prisional é de cerca de mil vagas mas o governo trabalha para reduzir em cinquenta por cento esse déficit ainda este ano deputado João Leite e aí o ofício do juiz de Guaxupé ainda este ano reduzi pelo menos cinquenta por cento o que a gente assiste é assim um rol de mentiras e mentiras e mentiras do governo do estado o tempo todo quando não é embromation ou enrolation é mentira a gente não vê uma fala concreta por parte desse governo e quando o governo manda aqui os seus representantes que falam em orçamento e finanças a gente não vê por parte desse governo uma ação concreta Carlos Viana e aqui eu quero que o senhor preste bem atenção que nós temos dois anos e dez meses deste governo ele assume falando um déficit de sete bilhões de reais do governo se a gente fosse partir deputado Márcio Santiago do princípio que o governo estivesse realmente falando a verdade eu queria saber qual foi a ação concreta deste governo que ele cortou despesas para dizer eu cortei x valor aqui cinquenta milhões para eu mandar Carlos Viana por dois hospitais que deixou de atender lá conforme a matéria do tempo de hoje as pessoas as crianças de Janaúba que está aqui a matéria falando tanto hospital regional quanto a fundação fundajã que cobraram pessoalmente do governador eu disse aquele dia deputado John Leide vossa excelência estava no plenário deputado Dalmo presidindo olha eu estive há três meses lá em Janaúba e eu me foi apresentado o curador dessa fundação pedindo pelo amor de Deus deputado manda emenda parlamentar que o governo não repassa muito antes da tragédia acontecer eu queria que os representantes do governo que o secretário da fazenda porque não dá para chamar ele de fazenda eu queria que o secretário houvesse magalhães viesse que dizer olha nós não criamos seis secretarias nós vamos cortar seis secretarias eu queria que o secretário viesse aqui e dissesse não para a comissão de segurança pública não mas aqui no plenário na presença de todos os parlamentares quando vem aqui entregar o projeto de lei orçamentária falou olha nós cortamos três quatro mil cargos comissionados porque aí Viana a gente ia ver uma ação concreta do governo porque o prefeito de Teoflotoni disse que o governo não repassa os recursos para o transporte escolar aos municípios da MUC que ele é presidente aí depois eu fui olhar matéria do jornal o tempo fui olhar de qual partido que é o prefeito do PT que os municípios estavam entrando em colapso com o transporte escolar por que que eu estou falando disso por que que eu estou falando desses temas se o objeto da audiência pública disse respeito ao sistema prisional e sócio-educativo para dizer que também em outras áreas porque nós vamos chegar aqui eu estou fazendo apenas uma contextualização é bom deixar isso claro eu queria que os representantes do governo viessem aqui dizer olha deputado olha senhores deputados senhoras deputadas né que talvez não quisessem chamar você de excelência mas que seja o tratamento senhor deputado ou deputado ou deputada porque de vez em quando aqui as pessoas também né fogem das formalidades e eu sou regimentalista eu não gosto de misturar as coisas uma coisa é você estar num boteco tomando cerveja com os amigos outra coisa é você estar numa comissão dentro do poder legislativo não é à toa que eu sou regimentalista em que pese essa casa a semana passada deu um exemplo aqui que parecia casa de mãe joana com dois deputados um de camisa polo e o outro presidindo uma audiência pública sem a vestimenta determinada pelo regimento interno mas o bloco já está tomando providências fica achando que a gente fica aqui parado não o bloco já está tomando providências legais para cobrar do presidente uma postura né tem gente achando que até hoje que aqui é aqui é a câmara municipal de Belo Horizonte não é viu deputado João Leite e o deputado Dalmo vossa excelência que preside de sessões não pode permitir que isso aconteça ontem o deputado Dalmo trouxe a preocupação com não repasse da APAI da verba da APAI deputado Dalmo disse aqui eu estou reafirmando foi um trabalho realizado por ele uma cobrança à frente deixado de passar o dinheiro para a APAI cortou a luz cortou a energia elétrica da APAI de Belo Horizonte deputado Dalmo porque o governo não repassa mas tem 100 milhões para propaganda oficial por que não pegar esse dinheiro e remanejar para os principais serviços públicos saúde educação e segurança pública prometeu muitos de fundos para os moradores das colônias de Hansenis que eles estão aqui presentes mais uma vez para denunciar as perseguições do governo Carlos Viana perseguições aos moradores das colônias de Hansenis estão aqui e sabe por que eles vêm aqui na comissão de segurança que lá na direitos humanos onde é comandada pelo PT pela patota do PT que tem três deputados do PT não deixa sequer eles levantam um cartaz na comissão de direitos humanos na comissão de direitos humanos do Partido dos Trabalhadores daquela que o deputado Rogério Correia disse que a polícia militar é exterminadora de negros da periferia o primeiro secretário da casa disse textualmente isso então nós estamos chegando a uma situação que está difícil para o governo o governo não consegue dar uma demonstração de austeridade eu queria ouvir por parte do governador ou de qualquer um de seus representantes a Assembleia Legislativa de Minas Gerais estou cortando tantas secretarias e tantos carros comissionados e estou reduzindo a verba de 100 milhões da verba de publicidade para 40 para 50 para sobrar um pouquinho de dinheiro para cuidar da saúde das APAES para melhorar as condições dos moradores das colônias para enfrentar as clínicas que estão fechando de recuperação de comunidades terapêuticas como o próprio vice-líder do governo deputado Leoportela vem denunciando todos os dias e a segurança falta viaturas para transportar presos de unidade prisional para outra falta radiocomunicadores falta equipamentos de proteção individual mesmo a lei 18.015 de autoria desse deputado determinando a obrigatoriedade e agora como disse aqui o doutor Wagner Cavaliere alguns quando querem fugir da responsabilidade se apegam ao texto frio da lei não deputado é só concurso eu ouvi aqui desde aquela época presidido uma comissão no meu primeiro mandato pela deputada Elber Brandão eu era membro da comissão quando o professor Paulo Neves de Carvalho veio aqui fazer um debate conosco e disse o seguinte o texto frio da lei não pode sobrepor a questão social é a tradução das palavras do juiz doutor Wagner Cavaliere o texto frio da lei não pode sobrepor a questão social porque senão qual o objetivo do Estado aí eles estão aqui há mais de 10 anos 15 anos 20 anos com os contratos sendo renovados há um déficit no sistema prisional enorme as vagas o número de presos aumentou vertiginosamente de 60 mil para 75 mil neste governo neste governo não houve uma contratação a mais de agente penitenciário ou sócio-educativo e o governo não se manca vamos usar aqui um português bem colonial não se manca não se toca que a correlação número de agentes sistema prisional e sócio-educativo para o número de encarcerados é muito desigual muito dispare e que há necessidade não só da permanência como o aumento do efetivo já são 3.500 contratados demitidos no governo do partido dos trabalhadores trabalhadores partido dos trabalhadores e eu gostaria tanto que viesse um deputado do PT aqui sentar a mesa e responder porque que não corta as secretarias e os cargos comissionados eu queria tanto quinta-feira eu fiz um desafio com o deputado André Quintal no plenário deputado como é que não corta uma palavra sequer nem resposta agora eles estão querendo enfrentar os temas tamanha é a covardia a irresponsabilidade no trato da coisa pública não tem outra palavra para este governo tratar e olha que foros regionais estão para tudo quanto é par do Estado a gastança do dinheiro com o secretário avião avião para levar o Alves Magalhães Rogério Corrêa Dorval Ângelo para levar doutor Jean lá para a Imorés tem avião deputados do PMDB aí tem avião mas não tem dinheiro para a PAE de Belo Horizonte do restante do Estado não tem dinheiro para a saúde não tem dinheiro para a segurança mas para viajar pelo Estado afora levando um monte de secretários de adjuntos de assessores diretores a gastança com o discurso de ouvir para governar só o discurso viu só o discurso mais nada a presidência vai passar a palavra a eu vou solicitar que a os representantes do governo não aguardem as falas porque serão cobrados e tem condições de de anotar aqui os questionamentos e por fim a gente passa a palavra para que os senhores e as senhoras possam aqui também se manifestar de forma absolutamente democrática e tranquila Danilo não Danilo é também o representante do governo vamos chamar aqui o senhor Alon Wilter Ferreira delegado sindical de Uberlândia vamos iniciar aqui no máximo até no máximo 10 minutos para intervenção senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia a todos os agentes penitenciários que estão aqui presentes agradeço a presença de todos aqui meu nome é Alain eu sou delegado sindical do município de Uberlândia do Triângulo Mineiro e venho aqui hoje porque eu estou cansado de ver um agente penitenciário ser assassinado eu estou cansado de ver esse governo irresponsável covarde que deixa vários agentes penitenciários ser assassinados covardemente mentindo sendo demagogo no trato da coisa pública essa questão de dizer que não tem dinheiro é mentira é pura mentira o governo federal já transferiu transferiu a ordem de 48 milhões para o fundo penitenciário estadual para resolver o problema do sistema prisional do estado de Minas Gerais e o governo está mentindo quando ele diz que ele não tem dinheiro é um absurdo ver um agente penitenciário de 22 anos aquele agente recém-impossado se suicidar é um absurdo ver agente penitenciário de 10 anos de serviço ser assassinado na porta de casa tem agente penitenciário aqui que escapou escapou por sorte de não ser assassinado mas levou um tiro está sequelado o resto da sua vida ele vai levar essa sequela essa questão que o governo fala que não tem condições de melhorar é mentira o portal da transparência ele mostra a ordem do recurso repassado da união de janeiro para cá o recurso chegou no estado tem como resolver o problema do sistema não é dinheiro dinheiro tem o problema do sistema é gestão sempre quando um alienígena senta na cadeira de secretário ele ele simplesmente ele aloca todo o recurso do sistema para aquela origem dele para de onde ele veio o atual secretário do tribunal de justiça então todo o dinheiro do sistema está indo para o sistema PAC o sistema PAC não é sistema prisional aonde preso cuida de presos será que esse sistema é viável será que é confiável hoje vivemos o crime organizado se instalou no triângulo mineiro ele está assediado lá e ele mata um a cada dia amarra o outro para o outro dia não tem jeito mais esse problema tem que ser resolvido nesse momento essa questão do secretário dizer que vai ser anunciado 4 mil novas vagas está construindo 34 APAC com ordem de quem com recurso que era do plano nacional de apoio ao sistema prisional e sócio-educativo esse recurso foi totalmente alocado no sistema PAC aonde um dono de uma padaria o que ele entende de sistema esse dono da padaria ele vai ser o diretor desse presídio é um absurdo um negócio desse tem agente penitenciário que tem 30 anos de serviço 30 anos de serviço o dono da padaria vai ser o diretor do presídio o dono da padaria vai gerir o novo sistema prisional é um absurdo um negócio desse então eu venho alertar aos agentes penitenciários essa casa essa comissão de segurança pública que está tendo uma demanda enorme do triângulo mineiro porque o triângulo está abandonado está abandonado todo o sucateamento do sistema prisional e da segurança pública no triângulo está abandonado venho todo dia acompanhar essas audiências todas as terças das feiras e sempre a reclamação dos comerciantes a reclamação dos servidores da segurança pública sempre o triângulo mineiro é o foco das atenções aqui porque está abandonado é difícil ver a estrutura do sistema abandonado sucateado a superlotação do sistema prisional essa questão de ter 25 mil vagas e o déficit é mentira é 35 mil vagas o déficit a capacidade do sistema são 30 mil vagas falta 35 mil vagas para o sistema prisional então isso está trazendo o caos do sistema mas tem alguém lucrando tem alguém lucrando é a ordem do caos é a lei do caos sempre se instala o caos aparece um empresário com a solução não eu tenho uma solução a solução é só colocar os recursos do estado na minha mão que eu vou resolver o problema do sistema aonde isso eu estou jogando fora a lei 7.210 ela faz 23 anos hoje eu estou jogando fora a legislação a LEP eu estou jogando fora a 11.404 que a legislação de execução penal do estado de Minas Gerais eu estou jogando fora eu estou jogando fora o decreto criou a nova secretaria que foi tanto lutado por essa casa estou jogando fora estou jogando fora a lei que criou o cargo de agente penitenciário estou jogando fora e estou jogando no lixo também a lei que criou as APACs eu nunca vi o recurso de 10% que a lei do fundo penitenciário nacional ela determina que seja 10% para as entidades sem fins lucrativos está enviando 100% dos recursos do fundo penitenciário estadual que é alocado pelo fundo penitenciário nacional para as APACs com ordem de quem quem conversou essa situação quem acordou isso pelo debaixo dos panos mas bobo do homem que acha que todo homem é bobo hoje existe no portal da transparência o recurso está lá qualquer um pode ver está lá tem 40 milhões depositados na conta do estado tem 34 APACs 34 APACs sendo construída e com ordem de quem sendo que só poderia utilizar 4 milhões e 800 milhões e 800 mil para o modelo APAC está mandando 40 milhões 48 milhões para o modelo APAC é um absurdo e tem gente morrendo no triângulo tem gente morrendo sendo assassinada na porta de casa eu estou cansado meu telefone quando toca de manhã é um desespero que eu já sei ou um agente foi assassinado ou ele se suicidou minha mulher já acorda desesperada o que aconteceu eu já sei é suicídio ou é homicídio eu vou ter que deslocar para a delegacia local para saber o que aconteceu e sempre a mesma desculpa foi o PCC que matou foi o PCC que matou quando o agente está dentro da unidade prisional ele busca fazer o melhor com a condição que ele tem ele cuida um agente está cuidando por volta de 300 presos um agente penitenciário para cuidar de 300 presos e um drone simplesmente um drone em cima dele fiscalizando ele o agente ele tem que preocupar com um preso que está cerrando aquela grade com um preso que está quebrando aquela parede e com um drone que está em cima dele ali porque ele tem que abater o drone porque o drone ele leva o smartphone ele não leva mais celular o celular não é mais arremessado é o smartphone simplesmente o GPS é entregue na ventana da cela do preso e aquele smartphone ele vai gerar um salve geral que vai matar mais um agente penitenciário e se o agente penitenciário abater o drone ou ele fizer uma revista naquela cela e capturar aquele smartphone vai soltar um salve geral no outro dia ele vai ser assassinado da tira de metralhadora eu nunca vi o agente penitenciário do Triângulo Mineiro ele está morrendo com 20 30 tiros de metralhadora ele não está tendo condição ele está morrendo 20 vezes na mesma hora 7 horas da manhã sempre quando sai do serviço no plantão noturno ele está sendo assassinado quando chega em casa ele está sendo mapeado tem um drone em cima dele e o Estado nega nega recurso ele nega recurso para construir novas unidades ele nega recurso para poder modernizar essas unidades que existem e ele nega também que o assassinato é pela facção crime organizado que se instalou no sistema prisional e hoje não existe mais só uma facção hoje existe a predominante que é o PCC mas já já se instalou no Estado o CRBC que é o dissidente do PCC que é o comando revolucionário brasileiro da criminalidade o comando vermelho e a ADA que é o amigo dos amigos e o Estado nega em documento com o Estado ele confessa ele afirma é documento do Estado da CEAP que há presença de crime organizado no Triângulo Mineiro mas ele não aceita dar colete e arma e munição para aquele agente penitenciário é um absurdo é um absurdo dinheiro tem dinheiro tem tem 40 milhões depositados mas não chega na mão do agente penitenciário quando o agente penitenciário denuncia ele é assediado e a única resposta que o Estado tem é remover aquele agente penitenciário para bem longe daquela região para bem longe daquela região para ele não ver as mazelas do sistema e o assediador o diretor assediador nada acontece com ele porque a Casa Civil o protege o governo o protege é um absurdo o negócio desse mas isso não vai ficar assim a gente vai levar esse debate até a comissão de crime organizado e segurança pública do Senado o Senado já aceitou já aceitou modernizar e equipar o sistema prisional e elevar a situação do agente penitenciário ou policial penal porque ele sabe da presença do crime organizado nas unidades prisionais a exemplo da Itália e dos Estados Unidos só foi elevada a condição de polícia quando as facções criminosas começaram a decretar terrorismo nas unidades prisionais e terrorismo na cidade o PCC tem planos para explodir viadutos ele tem planos ele tem planos para queimar ônibus um dia desse queimou o ônibus na porta da Nelson Gria para mostrar o seu poder de fogo se alguém quiser subestimar essa facção ela está disposta a enfrentar o Estado por quê? porque o próprio Estado dá condição o Triângulo Mineiro é base estratégica por que é base estratégica? qualquer operador de segurança pública no Triângulo Mineiro sabe que a lei do abate a lei do abate que foi criada pelo governo federal o avião monomotor ele tem a estimativa de sair do Paraguai carregado de pasta base e descer no canavial de Prata e Tuitaba justamente por que a lei do abate só abate avião acima de 10 mil metros e o avião monomotor ele voa voa panorâmico de 7 mil metros estimativa de combustível pousar no Triângulo estregar pasta básica e retornar para o Paraguai então é rota estratégica o PCC ele se instalou de forma estratégica o Estado de São Paulo ele aprendeu a lição depois que ele teve rebeliões simultâneas acabou o Estado de São Paulo modernizou seu sistema prisional ele pediu ajuda para o governo federal para poder implantar 20 novas unidades prisionais o Estado de Minas Reais acompanhou só que quando na hora de alocar o recurso aonde precisa não ele desviou para o sistema PAC eu quero saber aonde está a credibilidade do sistema PAC aonde o crime organizado ele vai se manter preso porque o preso vai cuidar do preso aonde tem 23 anos de doutrina legislação tem vários estudiosos que criaram essa legislação está tudo jogado no lixo porque o empresário falou agora eu tenho a solução para o crime organizado aonde quando explodir todas as unidades prisionais uma rebelião simultânea nesse Estado ele vai provar a força que o crime organizado tem a gente no Triângulo está morrendo todo dia eu estou aqui porque eu estou cansado de ver um agente penitenciário trabalhar comigo e de manhã cedo ele ser assassinado nós estamos correndo no Triângulo quando saímos de plantão vestimos roupas de pintor marcineiro carpinteiro para poder se esconder camuflar porque se o crime organizado descobrir a nossa identidade ou descobrir a nossa localidade de residência ele vai dar uma rajada na nossa casa tem vários amigos meus que são agentes penitenciários que são acordados por rajada de metralhadora e se escondendo debaixo da cama o Triângulo Mineiro está sitiado não adianta mais dizer que não existe o crime organizado ele está sitiado porque o Estado de São Paulo fez sua lição de casa simplesmente ele está construindo 20 unidades prisionais e o Estado de Minas Gerais não não está construindo nenhuma e pediu para o governo federal 100 milhões para construir essas unidades que são 10 unidades no sistema prisional mas quando chegou o recurso ele investiu no sistema PAC vão ser entregues 34 unidades 34 unidades sistema PAC onde o preso cuida de preso é um absurdo mas o portal da transparência ele está mostrando e a gente vai mostrar através de requerimento o ordenamento do dinheiro porque não é justo não foi perguntado para o agente penitenciário se ele precisa de colete arma munição para desempenhar sua função foi perguntado para ele se ele precisa de uma modernização da sua unidade prisional não foi perguntado foi perguntado para ele se precisa criar novas vagas não no modelo APAC nenhum fundo penitenciário autoriza isso são 55% do fundo é destinado a secretaria de administração prisional apenas 10% para as entidades sem fins lucrativos que é o modelo APAC infelizmente o governo do estado está alocando todo o recurso disponível que é para compra de material de EPI que é colete a munição para compra de viaturas para poder fazer o transporte de preso acompanhamos um dia desse uma viatura ser queimada no meio da estrada pane elétrica eu tive que já queimei a mão várias vezes apagando incêndio de viatura sucateada porque o agente penitenciário ele quer fazer o seu serviço bem feito porque o pai dele ensinou é de berço ele é honesto ele quer fazer o seu serviço bem feito então ele faz de tudo com o recurso que o estado fornece se aquela viatura é meia viatura que é para levar um bandido de crime organizado ele leva na unha porque ele tem coragem ele tem determinação no seu trabalho mas o estado não dá o respaldo o estado não ajuda a trabalhar e quando o estado deixa a facção assassinar simplesmente ele vira as costas para a família o sindicato peço que era 10 minutos mas o senhor já tem 16 queria que o senhor pudesse concluir para a gente dar oportunidade aos demais presidentes de entidades tá bom? eu agradeço a comissão eu peço para que seja feita uma inspeção dessa comissão de segurança pública nas unidades do Triângulo Mineiro pela pela questão das mortes que estão no Triângulo Mineiro porque para dar uma resposta para as famílias dos agentes assassinados é só esse o meu pedido aqui que se faça uma uma inspeção no fundo penitenciário estadual o recurso que está sendo utilizado para o modelo APAC e a inspeção nas unidades prisionais do Triângulo Mineiro é o único pedido que eu faço muito obrigado a todos e agradeço a presença aqui e a oportunidade obrigado eu vou eu vou pedir a consultoria já que elabore o requerimento para a visita de visita técnica as unidades prisionais do Triângulo Mineiro mas já vou lhe adiantando não sei se você pegar aí a pauta da comissão vai ver quem são os titulares e os suplentes não sei se os demais irão votar a favor o requerimento a consultoria vai fazer e o deputado João Leite vamos assinar e vamos colocar em votação se os deputados aprovarem nem que eu e o deputado João Leite só vão deslocar de voo de carreira porque aqui é o seguinte a Assembleia impôs também uma marra ou seja as comissões estão proibidas de voar para o interior só duas viagens o foro regional pode fazer quantas quiserem agora a função que é genuína do poder legislativo aí foi cortado então mesmo que eu deputado João Leite vá de avião de carreira eu vou aportar o requerimento e vou te dar notícia se o requerimento for aprovado ou não uma vez sendo aprovado nós vamos comunicar você e os demais sindicatos com antecedência da visita lá no trião ok a presidência passa a palavra ao senhor Alexander Luiz secretário representando o senhor Jamerson Souza Dias vou pedir que o senhor fique em 10 minutos eu permiti um pouco mais ali o nosso Alain ele veio do Triângulo andou 600 quilômetros né veio lá de Uberland e ele precisava ter uma fala um pouquinho maior então peço que fique no máximo em até 10 minutos tá bom o senhor tem a palavra primeiramente bom dia a todos mais conhecido como Luiz Gelada minha origem eu vim de agente contratado atualmente efetivo primeiramente quero dizer que o secretário de estado de administração prisional é um fantoche é uma figura política quem manda hoje no sistema chama-se Majó Edmar um militar da ativa que deveria estar em companhia ao batalhão de polícia militar outra coisa esse déficit de agente foi um próprio câncer que o sistema mesmo criou porque hoje foram substituídos diversos foram mais de 1.600 agentes contratados que passaram no concurso que foram substituídos por si próprio eu inclusive eu fui vítima desse assédio já desde a Nelson Gria onde que já tinha equipe de castigo e posteriormente eles demitiam então posteriormente a isso o que que é o sistema prisional hoje um cabide de emprego hoje você tirar os militares que se encontram na CEAP até mesmo por ser um desembargador hoje atualmente governando a CEAP então isso quer dizer o que que o sistema prisional hoje é atual é a segunda maior força do estado só que de direito não é reconhecida é éramos uma subsecretaria com a criação da CEAP que a secretaria de estado de administração prisional perdeu mais de mil cargos então a culpa da demissão partiu daqui também da Assembleia então a culpa hoje não pode ser dedicionada e temos hoje um sindicato também inerte essa questão de Uberaba por exemplo eu mesmo denunciei no meu nome essa situação hoje a superintendente esteve lá em Uberaba então a intervenção tem que partir da Assembleia porque o diretor continua lá ele já foi acusado diversas vezes a visita está de forma totalmente errada Alessandra Alessandra é só um minutinho aqui a Assembleia quando a gente fala Assembleia a gente fala reunião de 77 parlamentares por isso que o nome é Assembleia a base de governo aprovou esse projeto de lei então tem dois deputados é só para a gente fazer o registro na sua fala para não ficar distorcido porque senão parece que eu e o deputado João Leite aprovamos uma incoerência dessa até porque nós somos dois deputados que acompanhamos muita segurança pública de perto e não votaríamos até porque o erro a Suase por exemplo os sócios educativos queriam botar lá na CEDES tinha nada a ver tinha nada a ver queria botar na Direitos Humanos queria fazer um punhado nós é que endurecemos o jogo aqui então a base de governo é que aprovou essas secretarias tá bom? e um detalhe importante a minha filha é que a comissão de segurança e justiça são bem menos deputados mas nós sabemos que cada deputado é direcionado a um determinado assunto só que diante desse fato o que está acontecendo hoje sempre jornal é essa ingerência e isso que está causando mal estar porque sabemos muito bem que tem que fazer o serviço com supremacia de força porque que na polícia militar temos concurso todo ano porque sabemos que vão aposentar hoje um agente prisional para aposentar no sistema prisional só se ele viver 100 anos vai virar uma múmia porque com uma progressão horrível dessa forma que é com esse déficit de agente assumiram mais de 90 cadeias públicas que são as da polícia civil com isso se teve essas assunções de forma desorganizada e desordeira por que que não teve essa contratação de agentes e está acontecendo ainda a demissão então eu mesmo sou vítima desse assédio fui removido tive que vir direto do plantão fui avisado via whatsapp que eu fui removido eu não sei que isso é o princípio da transparência no sistema prisional inclusive tem até pessoas de inteligência que que leve a a a esse coordenador a ciência está sendo sabotada fazemos mais de 8 mil escoltas cadê as viaturas a única viatura que ganhamos foi do fundo penitenciário nacional 27 viaturas o governo do estado o alessandro você disse aqui eu estava falando você tem gente da inteligência da secretaria me aponta quem é eu quero saber quem é estamos faz presente tem algum de serviço de inteligência aqui eu peço o senhor que possa nos falar aqui o senhor está de serviço o senhor está de folga o senhor está de serviço o senhor está trabalhando o senhor está trabalhando e veio aqui em uma audiência pública do Poder Legislativo eu queria eu queria gente não espera espera o eu eu queria que o pessoal pudesse evitar as vaias porque ele está cumprindo ordem ele está trabalhando olha primeiro que quem vos fala aqui é alguém que é operador do direito e conhece também as regras do sistema prisional o que eu estou pedindo a vocês é para que vocês não façam nenhum tipo de manifestação porque ele também é um agente que está a serviço trabalhando a ordem de quem foi dada é que o deputado vai cobrar eu queria que o senhor pudesse já que o senhor está de serviço dentro do Poder Legislativo aqui na Comissão de Segurança Pública eu quero que a Polícia Legislativa colhe os dados seu funcional para que eu possa tomar as providências aqui junto ao Governo do Estado aqui não é lugar e eu peço que o senhor entregue a identificação do senhor para o policial legislativo que eu quero o senhor Israel o policial legislativo que está aí porque eu quero a identificação do senhor não vai ser nem o senhor em qualquer seja da Polícia Militar da Polícia Civil se tiver sistema de inteligência aqui durante a audiência pública que veio para tentar gravar filmar ou para exercer qualquer tipo de coação isso aqui é o Poder Legislativo nós não podemos aceitar isso não podemos aceitar isso de jeito nenhum eu queria que o senhor se identificasse ao policial legislativo com os dados do senhor eu tomarei providência junto ao secretário do Estado de Defesa Social o senhor Ovesse não vem aqui o secretário da Fazenda não vem aqui agora mandar alguém do Serviço de Inteligência para monitorar o cidadão que veio aqui pedir socorro nós não podemos aceitar a casa do povo é para a expressão do exercício da cidadania é uma vergonha mais uma vez para o governo do PT uma vergonha determinar que os seus né é assim é assim deputado João Leite que estão fazendo com a diretoria de inteligência da PM inclusive com os ataques a ex-deputado até ameaça de morte até ameaça de morte o PT tem se utilizado do serviço de inteligência então já pedi o senhor faz a gentileza de prontamente se identificar caso contrário caso contrário eu vou suspender os trabalhos e chamar uma viatura da polícia militar para registrar os fatos então para que a gente não chegue nesse ponto eu peço o senhor que se identifique apenas a identificação do senhor para mim é o bastante aos policiais legislativos presidência pode continuar com a palavra um detalhe até o próprio irmão dele foi vítima desse assédio do sistema prisional infelizmente o agente contratado hoje ele é vítima disso aí tiram fotos temos pastas lá constantemente perseguições recentemente eu ganhei em caráter liminar o uso de barba então coincidentemente essa semana eu já fui removido e deixou claro na reunião que ele não é a favor de barba sendo que eu não sou militar e eu sigo o estatuto civil então tão pouco estranho essa perseguição feita por parte da secretaria e lembrando que o chefe hoje do serviço da inteligência é um coronel então nós não estamos entendendo se não é possível que no sistema prisional não tenha pessoas capacitadas porque eu sei que tem então o Márcio Santiago por ser agente de carreira inclusive ele é deputado deveria cobrar isso mais porque essa inércia da parte dele também por saber que o sistema prisional hoje está sendo comandado desde a sua fundação por outras instituições não podemos mais aceitar aqui tem diversos companheiros que eu trabalhei na Nelson Hungria que já foram demitidos hoje qual que é a forma de ingresso no serviço público é o concurso mas cadê o concurso se fizeram um termo de ajustamento de conduta que seriam três concursos porque saíram somente dois então fica que essa incócrita porque o sistema prisional não consegue mais sobreviver da forma que está hoje porque infelizmente tem pessoas lucrando com isso o sistema prisional hoje virou empresa pessoas que estão saindo diretores diversos diretores acusados de corrupção e assédio estão indo para a Ciesp e outra eu tenho mais de dois anos de Ciesp porque eu fui escolhido se a Ciesp tem hoje cinco anos eu estou indo para três anos porque eu fui escolhido para ser removido a bem do Estado então a bem do Estado pode acontecer qualquer coisa a bem do Estado todos podem continuar sendo demitidos até quando vai ter essas pessoas estão aguardando outra rebelião não tem rebelião na Nelson Grinhão que tem facção porque é um para o Sela agora vai para presídio de Ribeirão das Neves onde quer 25 por Sela se não vai ter rebelião então isso aí é um incócrita o regime RDD não funciona o regime de experiência diferenciada em Minas Gerais não funciona isso aqui foi comprovado que tinha TV a cabo dentro da unidade prisional e foi trocou o diretor esse ano mas de que adianta isso aí é resposta para crime organizado em muito não preciso ir longe não em Uberaba que é a 50 quilômetros de São Paulo lá está acontecendo inércia até mesmo do sindicato até os agentes porque se o diretor não é soberano ele está como diretor ele não fez concurso para ser diretor hoje qual o critério para ser diretor hoje? não existe então não tem meritocracia no sistema essa lei orgânica precisa urgentemente porque dinheiro tem e muito dinheiro sabemos muito bem e por ser segunda maior força do Estado não aceitamos mais essa inércia e não queremos mais que outras instituições não estou dizendo que usamos inimigos mas não aceitamos mais outras instituições tomando conta do sistema prisional porque a casa é nossa agora ou se não eu me candidato a ser o 01 lá da Rotam porque lá é meu perfil eu quero ir para a Rotam hoje se vocês conseguirem me colocar lá como comandante do batalhão eu quero ir para lá agora no sistema prisional não eles podem ser o nosso chefe então para começar a melhorar essa casa precisa urgentemente votar a nossa lei orgânica ou simplesmente colocar os militares estão ativos porque pelo que eu percebi na polícia militar também está faltando faltando policiais e eles se encontram hoje num gabinete militar dentro da CEAP então o Calazan está aqui como parte do governo não tem outra opção não ter outro concurso tem que ter concurso público sim porque se não é o que que é vai tampar o que soco a peneira então está uma situação caótica não vou dizer que vai ter rebeliões porque temos o comando de operações penitenciárias especiais temos o grupamento de intervenção rápida e não é bem assim que preso manda em unidade não porque tem nós lá e nós não temos medo deles não então quero deixar bem claro que esse pânico que está acontecendo aí eu não estou sabendo difundir de onde que está partindo não porque a cadeia é nossa preso não está mandando em cadeia não só não tem agente penitenciário agora quando a gente não está indo fazer o serviço e a cadeia está batendo isso é significado do próprio Estado é inércia tem que ter supremacia de força então fica aqui vou ficar sem delongas aqui porque o sistema prisional em si é esse que é o problema hoje então essa casa hoje está sabendo não só a nível nacional como também federal por ser a Assembleia Legislativa sendo referência então nós esperamos nesse parlamento aí uma resposta de vocês agradecemos o senhor Luiz Alessandra Luiz a presidência passa a palavra ao senhor Ronan Rodrigues presidente da União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais Unimasp o senhor tem a palavra senhor Rodrigues obrigado mais uma vez pela audiência pública cumprimento por você a todos os deputados aqui presentes os convidados o repórter Caliviana e a todos os agentes de segurança prisional e sócio-educativo bom então nós temos que pontuar uma coisa aqui o Gelada falou tudo o Alain diz tudo pobre miserável e desgraçado de sistema prisional só não me restam essas palavras que me perdoam vejam bem o Gelada cobrou aí Gelada é o concurso público o Calazano disse que nesse ano e o ano que vem não tem concurso público como é que nós vamos fazer com esse sistema mandando embora desse jeito quem vai trabalhar como é que nós vamos fazer falou falou a verdade mesmo que não vai ter concurso público nem esse ano nenhum ano que vem nós não estamos aqui para falar mentira e está gravado gente está gravado está gravado o cara o cara vem aqui para mentir nós estamos cansados de pau mandado gente nós temos que cansados de pau mandado ninguém vem aqui para mentir não nós estamos aqui para falar a verdade doce quem doer o Gelada falou ali essa gestão ela nem deveria estar no sistema você está certo o Gelada é inadmissível nós temos gente que não é de sistema comandando o sistema o que é pior o Gelada tem gente que retorna porque o major Edmar retornou os contratos de oito anos gente quem é dele ele retorna por que essa diferença vamos ver se o Carlos Calazan não responde isso aqui porque está aqui para responder chega de mentira não dá para aguentar mais eu não consigo entender mas por que essa inércia porque essa falta de verdade dignidade desse governo até quando nós vamos aguentar isso mais morte mais perseguição e olhem os efetivos não não vão aguentar trabalhar falaram comigo Ronan se esse pessoal não voltar nós não temos como trabalhar não eles estão pedindo mas é muito importante que o governo reconheça porque nós vamos ter tragédia nós vamos ter desgraça dentro do sistema prisional e a culpa é do governo pela falta de competência pela falta de gerência e o povo o povo os agentes não merecem um governo desse está na hora de nós também tomar uma atitude gente está na hora de o socioeducativo o prisional se unir e mostrar para o governo a força que vocês são está na hora de nós sentar na sala do senhor de Kleber e cobrar dele o sargento Rodrigues a data do segundo turno ele também está em falta com a palavra que ele prometeu que é assim que votasse o sargento Rodrigues na primeira semana estaria em votação certo está na hora de nós colocar lá mil pessoas e falar senhor de Kleber nós queremos a data porque com isso ele está atrasando todo o movimento e as demissões vêm está na hora de nós brigarmos gente junto coletivamente e na sala do senhor de Kleber agora a nossa assembleia é na sala dele para que ele ponha em pauta a votação acho que nós estamos cansados de ser bobos desse governo não dá mais para a gente ficar nessa de esperar e esperar até quanto está na hora de nós tomarmos atitude está na hora do agente ter vergonha na cara e falar eu vou para a luta eu vou buscar a minha dignidade eu vou buscar o meu emprego chega é um governo inoperante é um governo irresponsável é um governo mentiroso está na hora de nós tomarmos ação é um governo que tinha olha aqui meu amigo Mar Santiago olha de quem o governo está tirando isso é uma covardia colônia o pessoal precisa de ajuda e o governo está tirando que governo é esse o que nós vamos esperar desse governo gente isso é desumano o governo que nem coração tem o cidadão está sofrendo então vamos dar para esse governo a resposta que eles merecem se for o caso vamos parar gente vamos vir para cá senhor Declé nós queremos a data chega chega de sofrer chega de ser feito como palhaço eu acho que nós temos que tomar uma decisão a partir de hoje gente eu acho que os agentes sócio sócio educativo e o prisional vão fazer o seguinte vão todo mundo vir para a Assembleia e cobrar do Aldo Eclé e isso aí até que e não vamos sair da Assembleia vamos dormir aqui até que ele nos dá a data chega de ser chacoalha desse governo e o que é duro um cidadão igual do Aldo Eclé que eu punho a maior aposta nele está em falta com a gente porque eu tenho que perguntar para ele o seguinte senhor Declé é o governo que não quer que você coloque a data nós estamos sofrendo e eu vou te falar uma coisa Alain quem está matando quem está matando os agentes não é o PCC não gente é o governo que está matando os agentes é o governo pela sua inoperança pela sua falta de estrutura pela sua falta de governo esse desgoverno tem que acabar nós temos que ser sincero porque não podemos permitir dentro do sistema prisional faltar mais de 6, 7 mil agentes para comprar o quadro estão mandando embora a gente com qualificado com experiência com conhecimento deixando o sistema defasado nós temos que começar a processar esse governo cada morte que acontecer agora vamos levar vamos cobrar de indenização não vai resolver o problema mas ele tem que ser punido é um governo incompetente mandando embora falhas nós estamos com unidades sargento Rodrigues que é que é para 800 mas tem 2 mil presos 2.200 com 25 agentes trabalhando em bicas o sereste da gamileira gente é 1.300 para 9 agentes e cobra do agente pelo amor de Deus é um governo agente que nem deveria estar aqui o que mais eu fico chateado endossando a palavra do gelada é porque nós temos gente qualificada e competente para instalar eles colocam patente tem que perguntar o major Edmar sargento Rodrigues porque ele voltou alguns é parente dele ele voltou alguns do contrato de 8 anos então é isso que a gente não consegue então voltam todos eu acho que todos tem o mesmo direito porque o dele tem privilégio então pessoal eu acho que a partir de hoje aqui nós temos ter uma definição é o seguinte eu acho que amanhã e depois não tem porque vai emendar não tem como mas eu acho que a partir de segunda-feira nós temos todo mundo ir para a porta do gabinete do deputado Adel Clever e cobrar dele a data porque se não tiver essa data as demissões vão continuar se não tiver essa data nós não vamos ter em baixo nenhum eu vou te pedir sargento Rodrigues para que aquilo seja mantido que não se aprove nada desse governo até o projeto não entrar isso aí é um compromisso que o senhor fez com nós eu vou contar com a sua ajuda e da bancada toda para que o governo e o senhor Adel Clever honrem o deputado João Leite estava aqui no dia da reunião então que o governo e o senhor Adel Clever honrem que é uma palavra ele falou que ia colocar sargento em meados de julho nós estamos em outubro então chega seu decreto nos dá uma data o agente não é trouxa nem bobo então o senhor vai ter que nos dar a data viu gente e vou mobilizar vou mostrar para esse governo a força que nós somos tá obrigado a presidência informa o senhor Ronan que sem pressão vocês não vão conseguir arrancar compromisso nem deste governo nem do parlamento é preciso aumentar a pressão vocês sabem onde ir com quem falar com quem conversar e na porta de quais gabinetes vocês devem aumentar a pressão por parte do bloco verdade e coerência eu como presidente da comissão acho que posso falar aqui em nome do do meu vice-líder aqui que é o deputado João Leite nós temos um compromisso de fazer obstrução permanente no plenário e na comissão de construção e justiça a comissão de construção e justiça tem quatro semanas que não vota nenhum projeto de lei nem projeto de utilidade pública amanhã estaremos lá de novo deputado João Leite às dez e meia quem está aí acompanhando na casa sabe disso quatro semanas que não vota nada na CCJ e no plenário é uma vergonha não é nem pela oposição não o plenário é uma vergonha para o parlamento para o poder legislativo que já ficou dois meses agosto e setembro sem votar nem projeto de deputado poderia estar votando projeto de deputado mas é a vergonha e o atrofiamento do poder é que só vota quando tem algum interesse do governo na pauta aí põe projeto de deputado mas é a vergonha são uma das deformidades que existem no parlamento é uma das críticas que eu faço de forma muito contundente ao poder legislativo é o agachamento o ajoelhamento ficar de joelhos perante o poder executivo mas é só uma faz parte das deformações eu nunca vou perder minha capacidade de indignação a gente não pode perder nunca quem tem sede de justiça não pode perder a capacidade de indignação o presidente vai passar a palavra ao jornalista Carlos Viana também para que acompanha aqui o tema e que tem acompanhado a evolução desse assunto tem compartilhado conosco as suas preocupações e tem participado quer seja como cidadão como jornalista do tema o senhor tem a palavra Carlos Viana em primeiro lugar bom dia a todos quero agradecer mais uma vez aqui a presença o convite e a minha satisfação de participar dessas discussões eu saúdo aqui os deputados o sargento Rodrigues o João Leite o Márcio Santiago ao Ronan saúdo a todos os agentes do sistema prisional e socioeducativo na presença dele que respeito muito pela experiência pelo trabalho gostaria que ficasse claro mais uma vez que eu estou aqui como cidadão como jornalista não estou aqui em hipótese alguma e não ousaria isso falando em nome das empresas para as quais trabalho dos meus empregadores a minha fala é uma fala de caráter absolutamente particular quero deixar isso aqui muito claro antes de entrar nas questões que já foram muito bem pontuadas aqui eu gostaria de chamar a atenção Rodrigues e João Leite sobre alguns recortes alguns aspectos dessa questão prisional que precisam ser revistos num âmbito muito maior do que apenas em Minas Gerais de uma situação que vem em todo o país desorganizada e que não tem recebido por parte do governo federal seja também da Câmara e do próprio Senado a importância necessária para que a gente possa conseguir no âmbito dos Estados soluções definitivas ou pelo menos mais sustentáveis em relação a essa questão da segurança pública do sistema prisional e que acaba esbarrando no que o Alain nos trouxe do Triângulo Mineiro com relação à vida dos agentes que estão sendo ceifadas pelo crime organizado o agente está na ponta de um sistema que não tem funcionado corretamente por uma omissão absoluta daqueles que precisam tomar decisões em relação a esse assunto a fala dele sobre o Triângulo Mineiro como uma região estratégica para o descarregamento das drogas que vem tanto do Paraguai quanto também da Bolívia Mato Grosso do Sul passando por ali chegando a Minas Gerais de lá embarcando na nossa malha viária para o norte para outras regiões e saindo pelos portos brasileiros em direção à Europa ela explica claramente uma série de problemas que nós temos de ocorrências que nós temos tido no Triângulo a questão dos ataques a bancos a questão da morte dos agentes isso nos coloca claro o desafio que nós temos como gestão de estratégia de segurança pública com relação a essas regiões e que sempre foi uma região colocada em segundo plano na comparação com a administração em Belo Horizonte eu quero chamar a atenção aqui sobre o seguinte desde 1988 e ficou muito claro isso a Constituição Federal ela não deixa detalhes explícitos sobre qual é a função do governo federal na questão da segurança pública hoje nós temos Brasília que arrecada a maior parte das verbas e a Constituição nos diz que é dever atribuição do Estado organizar as polícias militar judiciária a questão da medicina legal das perícias e também do sistema prisional o Estado ele é o responsável por essa gestão mas a grande arrecadação dos impostos nesse país e a gestão de todos os fundos passa pelo governo federal que está se omitindo absolutamente nessa questão e nós precisamos colocar isso com muita clareza o gerenciamento das fronteiras brasileiras nós temos aí só na região lá do Mato Grosso por exemplo quase 4 mil quilômetros de fronteira seca esse gerenciamento é responsabilidade do governo federal porque se nós numa operação das forças armadas na Rocinha que voltaram para lá hoje você tem a apreensão de quase 40 fuzis que não são de fabricação brasileira eles estão entrando no país por algum lugar se nós temos uma polícia militar uma polícia rodoviária federal uma polícia civil sobrecarregadas com a apreensão de drogas dentro das cidades mineiras as cidades polo essa droga não está sendo fabricada no Brasil ela vem de outro lugar se nós temos no sistema prisional brasileiro grandes traficantes grandes chefes de organizações criminosas que ameaçam inclusive a execução dos trabalhos a questão da segurança nos presídios e a vida dos agentes eles estão se sustentando por situações que não estão sendo geradas dentro do país são organizações internacionais que estão se aproveitando dessa omissão do governo federal na questão da segurança pública da fronteira hoje o país precisa passar por uma discussão séria profunda responsável sobre a questão da fiscalização do limite brasileiro com outros países e de quem é de fato essa função e não é para se falar aqui que a polícia federal não faz o trabalho dela bem fácil mas ela sozinha não consegue pela dimensão do trabalho que nós temos e dessa responsabilidade então primeiro o governo federal a constituição precisa deixar claro quais são as atribuições e as obrigações de Brasília em relação à segurança pública nos estados brasileiros é um dos primeiros pontos que a gente precisa colocar e cobrar mudanças na legislação no futuro com relação a isso nós começamos a caminhar a revisão por exemplo do poder judiciário aqui quero fazer uma saudação ao doutor Wagner Cavalieri que é o nosso juiz da vara de execuções de contagem o doutor Ebert Carneiro que é o nosso presidente do tribunal de justiça que também militou muito nessa área e é um especialista e sempre procurou buscar soluções sobre essa questão qual é a atribuição verdadeira e profunda do poder judiciário com relação às cadeias você veja comigo bem aqui hoje o poder judiciário ele é restrito às varas de execuções criminais um juiz sobrecarregado que tem lá muitas vezes 20, 30 mil processos que ele é obrigado a cumprir mas não é o poder judiciário quem condena não é o poder judiciário quem envia para os estados para o sistema prisional o preso condenado então o poder judiciário ele tem na minha visão dentro de uma reorganização do sistema prisional brasileiro da segurança pública o poder judiciário tem que assumir outras atribuições ele precisa ser chamado com mais responsabilidade na questão do gerenciamento do sistema prisional brasileiro é muito cômodo você apenas condenar e você enviar sendo que você tem um orçamento próprio é um poder próprio mas que participa apenas como fiscalizador e condenador da gestão qualquer um de vocês que cometer qualquer ato fora daquilo que é o desenvolvimento da função de vocês isso vai ser processado pelo poder judiciário e pode ser condenado inclusive a voltar para lá onde estava trabalhando antes essa redefinição do poder judiciário como poder nessa questão tem também de ser discutida e questionada no âmbito federal e da constituição porque essa é muito eu digo para vocês esse é um problema grave é um problema que cresce mas cujas responsabilidades se limitam muitas vezes apenas a apontar opa tem um problema ali mas cadê a responsabilidade conjunta em relação a isso o poder judiciário pode também junto com o legislativo rever uma das maiores falhas a meu ver da legislação brasileira que é o código do processo penal o que é isso? a execução das penas hoje é amplo e claro junto da população a sensação de impunidade de criminosos que são condenados a 18, 20 anos e que muitas vezes permanecem no sistema por 5, 6 anos em crimes absurdos e que são liberados depois algo interessante que a elite intelectual brasileira e aqui eu incluo a elite intelectual nas questões das leis os nossos juristas não dão a mínima para o que pensa a população e eu digo para vocês qual é o país que pode sustentar um sistema legal um arcabouço de lei se não ouvir o que a população pensa se aquele cidadão que está lá na rua é ele quem tem que determinar pelo meio do voto nós queremos esse tipo de punição então hoje nós precisamos rever a questão do código do processo penal dentro daquilo que a população brasileira quer eu sei que muita gente é uma questão polêmica por exemplo a questão da redução da maioridade penal todos aqueles que defendem que não não estão dentro de um sistema quase que de uma bolha ali que se sustenta e se mantém com dinheiro público mas quando você vai para as ruas que você conversa com cada um das pessoas 90% 9 em cada 10 brasileiros querem a redução da maioridade penal aí eu lhe pergunto nós não vamos obedecer a voz das ruas sobre isso a população que participa não vai ser respeitada porque nós temos uma elite intelectual que pensa de um jeito mas que se isolou da população brasileira está errado nós precisamos recuperar essa visão de que quem determina é a população mas nós precisamos fazer isso com a responsabilidade precisamos para isso é que o sistema é pago para isso é que nós temos inúmeros cargos no serviço público ganhando muito bem inclusive em âmbito federal e estadual que tem que pensar mas para responder ao que a população quer nós vamos colocar esses adolescentes infratores porque a palavra certa é essa dentro de cadeias com adultos não ninguém quer fazer isso tenho certeza que os mesmos que são a favor da redução da maioridade penal não querem também que eles sejam tratados de uma maneira indevida da mesma forma que quando nós falamos em revisão do código do processo penal nós não estamos falando em maus tratos não estamos falando em torturas não estamos falando em qualquer tipo de retrocesso na civilização não nós estamos falando de punição de resgatar aquilo que a sociedade quer do criminoso porque ninguém é obrigado a viver na insegurança que nós estamos ninguém é obrigado sociedade nenhuma é obrigada a viver com um comerciante tentando colocar uma grade na porta do comércio de você entrar como eu já entrei numa drogaria e ficar refém 20 minutos dois assaltantes armados refém 20 minutos e depois de ir embora ficar lá esperando para cumprir o meu papel de cidadão estou falando para vocês isso já tem mais tempo mas eu cito isso como exemplo os ladrões foram embora nós esperamos 40 minutos uma viatura da polícia 40 minutos depois de 40 minutos chegou uma viatura com toda a educação foram assaltados fomos e os bandidos os bandidos nessa hora devem estar 40 minutos eles já devem estar uns 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte no mínimo aí veio todo um aparato não resolve nós precisamos começar a mudar esse sistema e reorganizar esse sistema por quê? porque quando nós não temos uma definição clara clara das responsabilidades seja do governo federal com relação a segurança do poder judiciário que pode participar mais da revisão do código do processo penal os estados são muito mais obrigados a um gerenciamento efetivo e competente do sistema prisional e é o que não está acontecendo em Minas Gerais se nós já temos uma carga aos estados muito maior do que deveria que poderia existir nós temos estados que estão entrando em situação de colapso e é o que nós temos denunciado aqui já há bastante tempo e eu venho acompanhando e não falo com vocês apenas de quem fica observando dados atrás da mesa não eu junto com agentes que estão aqui vários são meus companheiros já ajudei por exemplo como representante da imprensa local a negociar em quatro rebeliões em quatro rebeliões eu fui chamado a participar de negociações para que a gente pudesse resolver os conflitos duas na Nelson Hungria uma delas no antigo cadeião de Ribeirão das Neves e a outra na Fultos e Roubos chamaram lá estava lá olha está pedindo o representante da imprensa fui lá eu ver o que estava acontecendo então hoje eu falo para vocês de uma experiência de 25 anos subindo e descendo o morro com a polícia observando perícia aprendendo com todos os policiais com os agentes penitenciários eu nunca vi e confesso uma fase tão ruim e tão desorganizada como a que nós temos hoje e a tendência se nós não tomarmos cuidado e se a casa que como disse o Ronan não tomar as providências a situação vai piorar porque a vida dos agentes a pessoa tem que sair da cadeia tem que vestir uma roupa de pintor não tenho nada contra os pintores são pessoas que eu mas o agente tem que ser respeitado na sua profissão na sua função na sua vida do jeito que está hoje a situação é possível um negócio desse profissional sair do trabalho e ser obrigado a circular não respeitando não sendo a profissão que ele escolheu desorganização completa dessa história e quando nós temos um sistema desorganizado como o nosso há pouco tempo a comissão do sistema prisional da UAB Minas na presença de um advogado muito jovem que eu quero citar aqui que é o doutor Fábio Pilar está muito imbuído inclusive de trabalhar com os agentes nisso ele fez uma constatação durante uma das entrevistas que eu fiz com ele falou Carlos e Ana todo o pessoal decisório das secretarias do sistema prisional não são técnicos são políticos indicados ou seja não conhecem do assunto não são palavras minhas não são palavras da comissão do sistema prisional da UAB e que acompanha de perto e que sempre foi favoravelmente a governo sempre estiveram ao lado porque buscam dessa vez eles colocaram o dedo e a ferida olha não há nas decisões em instância governamental em Minas pessoal técnico todos são indicados e a gente vai ver aqui o hall de secretarias que foram criadas nós temos secretarias por exemplo que a gente que a vida inteira militou na questão dos direitos humanos que eu não sou contra mas que a vida inteira ganhou mas não pisa em uma delegacia não sabe o que é uma cela de uma penitenciária e ganha dá entrevistas gasta dinheiro defendendo uma área em que eles não têm a menor atribuição está aqui os subsecretários e sua maioria ligados a essas áreas são todos deputados estaduais ou federais que perderam a eleição e que estão hoje sendo colocados no governo como forma de reeleição para o ano que vem o sistema vai ficando cada vez pior porque além de nós não temos uma definição efetiva das funções de cada um nós ainda temos gente que não entende nada desse assunto vou citar para vocês nas secretarias de segurança pública brasileiras que gerenciam as verbas dos estados para formação treinamento compra de equipamentos nós já tivemos pelo menos três nomeados que nunca eram especialistas mas não entendem absolutamente nada de segurança pública e que foram nomeados secretários de segurança pública no Brasil e que nunca ouviram a experiência dos policiais não ouviram as forças armadas não ouviram os sistemas de informação brasileiro tomaram decisões e impuseram no país determinadas organizações do sistema que hoje nos levaram ao caos que está são pontos que a gente precisa chamar atenção para a gente entender o que está acontecendo sem pessoal técnico apenas pessoal indicado políticos o que nós temos nós temos a não realização das chamadas leis orgânicas hoje para ser diretor de um presídio por exemplo nós não falamos em um profissional de carreira concursado treinado por mérito hoje qualquer um indicado pode ser diretor de um presídio estou mentindo aqui desculpe estou mentindo aqui Rodrigues aqueles funcionários servidores que entram pela porta da frente do concurso vão se formando vão ganhando experiência o estado vai investindo que tem 25 26 anos de treinamento e que estariam no momento certo para serem colocados como diretores de presídios e prestarem um grande trabalho são preteridos são colocados em segundo plano por indicações políticas e quando reclamam ainda são afastados das funções esse é um defeito gravíssimo a lei orgânica para a questão prisional é fundamental para a reorganização do sistema prisional isso é um compromisso que tem que ser cobrado e cobrado com urgência para que vocês sejam valorizados ao longo da sua carreira e não estou falando aqui porque sou convidado estou falando como um analista como quem está de fora acompanhando o sistema prisional a questão por exemplo dos concursados e também dos contratos olha se não há se não há uma legislação no país que permita que contratados que tenham 15 16 18 anos de serviço com 58 59 anos de idade faltando 1 2 anos para se aposentar sejam mantidos no cargo até por uma questão de relevância não só pela necessidade mas por uma questão de relevância social de respeito então essa legislação tem que ser criada nós precisamos colocar isso no âmbito federal em Brasília colocar olha nós precisamos que esses profissionais ainda que não concursados mas que estejam próximos da aposentadoria e que tenham exercido corretamente com dignidade a sua função os estados possam mantê-los é uma necessidade de hoje de se repensar isso no âmbito federal que eu trago aqui para vocês como parte estruturante que nós vamos fazer todas as denúncias possíveis aqui mas se nós não reestruturarmos o sistema se nós não pensarmos a questão da segurança pública no país como uma grande política pública de revisão do que nós temos feito nós não vamos chegar a lugar nenhum nós vamos continuar infelizmente apenas nas bordas dos problemas com a gente morrendo com forças armadas subindo a Rocinha indo embora e tendo que voltar 48 horas depois porque o problema não foi resolvido e estamos gastando milhões e milhões e milhões de reais de vidas e não conseguimos chegar a nenhum tipo de conclusão o que nós estamos vendo aqui é a ponta da desorganização do sistema para encerrar a questão das vagas no sistema prisional por exemplo é outra discussão que nós temos que levantar no país que todas as vezes que a gente cobra a construção de novos presídios vem o discurso de que prender não resolve talvez prender não resolva para um pequeno furto não resolva para aquele que não tira a vida do outro talvez não resolva para o pequeno usuário de drogas ou para aquele que é preso por tráfico que na verdade é apenas ponta do sistema mas nos crimes graves como nós temos tido de pessoas que enfrentam grupamentos policiais carregando fuzis pessoas que jogam granadas contra policiais pessoas que se juntam no meio da rua e assassinam uma psicóloga do sistema prisional como fizeram no Paraná de uma forma covarde absurda cercaram a família tiraram o bebê do colo dela só você vai morrer alugou a casa a casa vizinha dela esse tipo de criminoso não há outra saída com ele é cadeia esse tipo de criminoso que desafia o Estado não há outra resposta da sociedade se não a execução minha contribuição aqui mais uma vez como cidadão como jornalista nós precisamos lutar por uma reorganização uma reestruturação de todo o sistema como uma política pública efetiva para todo o país meu muito obrigado a vocês a palavra deputado João Leite eu queria parabenizar a fala do jornalista Carlos Viana e lembrar ele que a preparação para os diretores de unidades foi feita com recurso da FAPEMIG no governo passado todos os diretores de unidades tinham curso superior de administração prisional foi um curso um entendimento da FAPEMIG com o governo do Estado e que a comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa e o deputado Sargento Rodrigues nos entendemos com Mário Neto ex-reitor da Universidade Federal de São João do Rei e presidente da FAPEMIG que pagou a preparação de todos os diretores de unidades prisionais era por mérito que eles eram designados presidência convida para fazer o uso da palavra o senhor Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores públicos do sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais Sindicizeng por gentileza o senhor tem a palavra bom dia a todos queria registrar também a presença do nosso companheiro do Sindacep José Lino presidente do Sindacep o sistema socioeducativo nosso como entidade sindical no mês de setembro nós estávamos batalhando a respeito dessas demissões que que vai acontecer da ADIM o governo acho que ele entrou com um embargo de declaração e só vai ser demitido o pessoal que está vencendo os oito anos através do deputado Elismar Prado nós conseguimos com ele ele elaborar um projeto de lei que reduzisse em tertício de 24 meses para o prestador de serviço ficar fora para 60 dias está guardando eu acho que a assinatura da bancada do governo para a gente pôr esse projeto em pauta porque eu acho que ele vai resolver muito problema porque já tem uma turma grande que saiu desde do ano passado que eles já podem participar do novo processo seletivo não precisa aguardar 24 meses com 60 dias se esse projeto de lei for aprovado o máximo que o servidor o prestador de serviço vai ficar fora é 60 dias a turma toda que já saiu se isso for aprovado em regime de urgência eu creio que dá para abrir o processo seletivo e todo mundo entrar porque já saiu mais no prisional deve ter saído uns 5 mil já no sócio educativo saiu uns 400 creio que dá para todo mundo fazer e retornar ao sistema mesmo porque todo mundo que já está no sistema entra com pontuação na frente vai abrir o concurso o processo seletivo para todo mundo porém quem já trabalhou no sistema vai arrancar na frente com 60 dias ele vai estar trabalhando de novo eu creio que esse é um projeto bem viável e que ele veio de uma conversa com a CEPLAG através da Lídia da Varlene o gabinete do deputado Elismar Prado em acordo com nós e o Carlos Calazans também participou da negociação você vai ficar 60 dias fora ao invés de 24 meses que é o que está hoje na 1885 e esse artigo ele não foi julgado inconstitucional naquela ADIM então ele pode ser mudado, alterado e fazer esse processo seletivo esse é um dos pontos que eu acho que vai ajudar a turma toda que já saiu quem for saindo ao decorrer do tempo ele vai ter que se programar para ficar 60 dias guardando o dinheiro dele lá para ele não passar necessidade mas que ele vai ter a possibilidade de voltar aí eu peço que a comissão que todo mundo os deputados empenham nisso aí para agilizar esse processo que eu acho que é melhor do que a outra solução deixa eu esclarecer aqui uma coisa porque senão o projeto que chega agora ele é muito bem vindo tudo que vier como solução é muito bem vindo eu só quero informar inclusive o deputado Elismar Prado é do meu partido do PDT mas nós temos um projeto com emenda assinada por mais de 50 deputados dessa casa aprovado em primeiro turno pronto para a hora do dia em segundo turno mas esse foi julgado inconstitucional o projeto? não o que está sendo mudado nesse projeto a Adin julgou inconstitucional Alex projeto não tem como ser julgado inconstitucional projeto não foi transformado em lei ninguém vai arguir não, a lei foi julgada inconstitucional o que se quer alterar na lei se a parte já foi julgada inconstitucional vai aprovar um projeto que vai ser o projeto é uma nova lei uma nova lei para ser questionada ela precisa ser arguída inconstitucionalidade se ela realmente houver inconstitucionalidade então o que nós precisamos nesse momento não é de mais um projeto com todo respeito que eu tenho é o deputado da Lismar Prado que é da minha bancada o que nós precisamos é aprovar ou se o governo tiver bastante interesse e aqui me causa estranheza até a sua fala porque eu sou sindicalista porque não sei foi um trabalho nosso que nós estamos fazendo continuamente para aprovar ele se o governo tem interesse porque o outro está parado não está andando deixa eu falar e depois o senhor fala se o governo realmente tiver interesse o governo pode mandar o projeto o governo esse projeto 4148 a qual nós fizemos a emenda assinada por mais de 50 deputados não é só por mim não só por eu e o João Leite não está assinado por mais de 50 inclusive por deputados da base de governo deputados do PT assinaram a emenda se o governo tiver interesse ele manda uma outra emenda para esse mesmo projeto dele até com esse mesmo TO aqui que você está colocando mas para em segundo turno porque eles estão aqui já nessa lenga lenga sendo empurrado com a barriga pelo governo há muito tempo há muito tempo o projeto que foi aportado o outro está em segundo turno já que você entende que um projeto ele é inconstitucional projeto então o governo manda uma outra emenda de segundo turno criando um novo formato aí sim então o que a gente vê vocês como sindicalistas tem que tomar um certo cuidado cuidado com embromejo e com enrolação cuidado porque se o governo quisesse resolver o problema ele já tinha mandado um projeto para casa para tratar a questão da arguição de constitucionalidade vocês tratam as vezes os assuntos aqui como se a gente eu não sou deputado paraquedista não o que acontece na realização de vocês na área de segurança pública eu acompanho com lupa eu acompanho com lupa se o governo caso o governo queira o governo manda para cá um projeto o governo manda com pedido de urgência o governo pede para aprovar o governo manda uma emenda de segundo turno o que está em jogo aqui não é um novo projeto não é uma nova solução o que está em jogo aqui é uma decisão de governo vou te dar um exemplo o projeto que está na pauta o projeto pode votar para a pauta em segundo turno quem pauta o projeto o presidente da assembleia só ele mas nenhum deputado sabe porque que não pautou ainda já que é a competência do presidente da assembleia e não do governador não do líder de governo porque o presidente não recebeu ainda um sinal positivo do governo para buscar uma solução então eu peço e eu só estou te fazendo esse reparo porque você é sindicalista e sindicalista tem que se pautar na defesa dos interesses de classe qualquer milímetro que você passar para o lado do governo você está no fio da navalha qualquer milímetro no momento eu passei para o lado do governo eu não disse isso isso aqui é um projeto do PDT que é oposição ao governo eu não nós estamos tentando soluções para parar que esse lenga-lenga o PDT não é oposição ao governo não? qual governo? de Minas? porque pela vez que eu acho que eu ouvi outro nome que você falou PDT ou oposição ao governo é de Minas é oposição o deputado qual subscreve esse projeto de lei é oposição Alex nós estamos procurando solução para os pais de família que estão sendo demitidos nós não estamos fazendo jogo de governo o que eu estou tentando parece que o senhor está me colocando numa situação que eu sou favorável às atuações do governo o que eu estou tentando te alertar é porque eu sei o tanto que as entidades de classe da área de segurança pública tem sido enrolada pelo governo eu sei só de manifestação neste governo eu já participei de nove nove manifestações e até hoje todas as reuniões foram para enrolar as entidades de classe todas não teve uma que houve solução nenhuma um ano e dez meses de parcelamento de salário três data base sem reposição demissões de contratados seja do sócio-educativo ou do sistema prisional eu estou apenas e eu quero que você não me interprete mal se você está me interpretando mal eu peço até que você me desculpe eu só estou alertando cuidado com as histórias que são lhe contadas porque essa turma aqui já não está aguentando mais não está aguentando mais de tanta enrolação se o presidente receber o indicativo das conversas que estão sendo tratadas CEPLAG fazenda governo do estado ele já tinha pautado a matéria a matéria nós podemos pegar o teor desse projeto aqui fazer dele uma emenda de segundo turno e colocar mas não é o projeto em si é o governo que continua enrolando quando eu alerto porque senão pode se pegar e falar assim não a solução está naquele projeto é porque não votou ainda então é isso que eu estou alertando cuidado com isso cuidado porque senão Ronan gera outra expectativa isso aqui eu simplesmente dou um ctrl c e ctrl v e apresento a emenda de segundo turno simples ou peço o próprio deputado que eu não não tenho esse negócio de sair pegando plagiando projeto de deputado não faço isso até porque eu sou autor de 48 leis então não tem necessidade disso é simplesmente se o deputado quiser ele pega esse projeto apresenta como emenda num projeto que está pronto na ordem do dia para segundo turno com acordo de líderes a oposição assina é isso que eu estou tentando alertar você tem uma certa maldade para o governo também não te dar uma barrigada porque você representa a classe e cuidado porque senão tem barriga também não fica achingo em barriga esse aí pode ser levado por eles Marprado que ele dava a bancada do senhor para apensar o outro que seja não ele mesmo pode apresentar e se ele precisar os líderes da oposição assinem e dão aval agora resta saber se Durval Ângelo se André Quintão se os líderes do PMDB vão assinar a emenda para que ela entre em segundo turno e tenha essa realidade o que está faltando Alex que eu estou tentando alertar é a decisão do governador é isso que eu estou tentando alertar porque senão você entra numa via aqui aí vem um cidadão e fala não Alex eu vou negociar com você certo vai lá como aqui o Ronan e outros aqui já foram recebidos houve solução Ronan você teve alguma solução não então é cuidado é só esse aspecto que eu estou te alertando pode continuar com a palavra eu só queria lembrar também que já foi enviado para a COF que é o comitê de orçamento e finanças 2.300 zaga para o sistema sócio-educativo vai ter umas reuniões eu acho que é toda segunda o nosso deve estar para ser votado nessas reuniões lá eu vou encerrar minha fala por aqui vou deixar para o próximo sou Alex Batista Gomes o senhor ainda deseja fazer uso da palavra não, não encerro por aqui ok compreendeu a minha preocupação Alex compreendeu o Elismar pode fazer a emenda em segundo turno do projeto o que eles desejam é celeridade na resposta e eu continuo reafirmando para você pela experiência que eu tenho para lidar com o governo olha ah deputado o senhor só aperta o governo do PT não Eduardo Azevedo não era governo do PT não quando nós fizemos greve 2004 quando nós paramos a polícia governo não era do PT não era de Aécio Neves então não tem esse negócio não eu sou um deputado que respeita a procuração que recebi agora não será o governo do PT que não vai receber pressão não será até porque o governo que se diz os trabalhadores tem que mostrar a cara e dizer porque é dos trabalhadores ou pelo menos explicar qual os trabalhadores os apadrinhados os apaniguados ou os que rezam na cartilha então eu só estou fazendo essa observação é pela experiência viu Alex é só pela experiência que a gente tem aqui as pessoas estão cansadas de serem enganadas por isso o governo o presidente vai passar a palavra ao senhor Danilo Emanuel de Oliveira Santos de Tremino Salas subsecretário de Atendimento sócio-educativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública o senhor tem a palavra secretário bom dia a todos queria cumprimentar mesmo na pessoa do excelente do senhor deputado Sargento Rodrigues amado irmão também que possa estar agradecendo aqui a comissão de segurança pública eu estive aqui em novembro do ano passado aliás foi dezembro se não me engano recém-impossado secretário subsecretário de atendimento sócio-educativo e já me identificando deputado hoje eu sou também coordenador de integração de inteligência da Secretaria de Segurança Pública mas estou aqui como subsecretário de atendimento sócio-educativo o que a gente tem feito em relação aos nossos pleitos e ao governo com toda certeza a gente tem sido atendido no sócio-educativo e aí tem a presença dos nossos representantes sindicais aqui tanto do sim da CEP o Zé Lino está ali como do Alex para dizer o quanto nós estamos cumprindo as metas que foram colocadas naquela audiência em novembro com esse pedido de concurso público já está na COF são 2.300 vagas o sócio-educativo fez uma condição de já fazer a tentativa junto com a GR da modulação a Secretaria de Estado de Segurança Pública por menos do nosso secretário tem feito esse esforço desde quando surgiu a necessidade de fazer essa mudança em relação aos investimentos eu vou só citar alguns que nós estamos inaugurando 12 casas de semi-liberdade aliás 15 casas de semi-liberdade totalizando quase um investimento de 12 milhões agora em novembro junto com o Centro Socio-Educativo de Passos que isso vai dar um reforço numa unidade numa região igual o Sul de Minas que nunca teve centro Socio-Educativo agora em relação a algumas questões que foram pontuadas eu só vou pontuar as nossas respostas o Socio-Educativo ele nunca teve com tanta vertente em governo nenhum principalmente por causa da finalização do grupo de trabalho do governador finalizado agora em outubro e já entregue ao governador os processos como melhoria das condições político-pedagógicas como melhoria da condição correcional como melhoria das instalações mas a gente tem que sempre prever o seguinte aqui a gente tem sempre um tom conciliatório o nosso secretário doutor Sérgio Barbosa Menezes ele sempre prega a questão da conciliação e nós eu subsecretário eu tento repassar sempre a mesma coisa vou só citar as cidades que a semiliberdade com 20 vagas vão ser implementadas Passos de Vinópolis Betim Sete Lagos Ribeirão das Neves Contagio Uberlândia Uberaba Patrocínio Patos de Minas e Patinho até o Flotone Montes Claros Pirapóra e Unaí nós vamos reabrir o edital que vai ser refeito mas aqui a gente não pensa só na questão estrutural só de equipamento médico inclusive porque uma cobrança tanto dos técnicos quanto dos agentes socioeducativos era questão de segurança de fazer revistas sem luva e tudo nós estamos comprando esse ano 300 mil reais em remédios e equipamentos médicos mais 650 mil em higiene e limpeza além desses investimentos que a gente tem pedido tanto de HT como de carros as emendas felizmente nossos deputados tanto se é base aliada ou se não é tem nos prestigiado sempre o que a gente pensa no socioeducativo enquanto segurança pública é sempre de apoio à vida e de melhoria da condição de trabalho do nosso servidor então as nossas entregas nós já estamos com relatório de gestão de quase um ano que nós estamos aí nós vamos tornar públicas a gente tem avançado bastante principalmente pela clareza do que a gente trabalha todas as vezes as portas estão abertas a gente recebe todo mundo a gente tenta resolver todo mundo e aí vem a questão das vagas que foram citadas em relação a Guaxupé nós conseguimos um investimento de mais ou menos 3 milhões e já estamos reformando todas as unidades socioeducativas aqui em Belo Horizonte além de Justinópolis Divinópolis Sete Lagos se não me engano e Uberaba que foi prevista na LOA e nós já estamos terminando as licitações quem faz a licitação essa é top além disso já está programada a licitação de um contrato de 10 milhões para previsão de manutenção apenas do socioeducativo além de intervenções específicas em todas as áreas capacitação nós temos hoje 43 servidores agentes e técnicos fazendo especialização na Escola Nacional Socioeducativa de graça por pedido da Secretaria de Estado de Segurança Pública nós temos hoje a resolução pronta do novo uniforme do sistema socioeducativo eleito e escolhido pelos servidores além do emblema da carteira funcional que nós vamos estar possivelmente entregando esse ano tudo escolhido por votação em site conjunto dos servidores técnicos e agentes socioeducativos em relação a questão de vagas a gente delimitou que uma gestão estratégica de vagas fosse complementada como que foi isso? surgiu na necessidade a região sul nunca teve centro socioeducativo como vai ter agora passo que vai atender Guaxupé nós começamos a trabalhar junto da polícia militar polícia civil ministério público judiciário defensoria pública para que fossem priorizados as internações que realmente fossem necessárias por que que eu estou dizendo isso? se você olhar o sistema hoje ele quer internar eu falo sistema sociedade em si a educação muitas vezes como foi o nosso primeiro projeto deputado e só para esclarecer quando eu estive aqui eu disse que implementar a escola integral 100% implementada em todos os centros socioeducativos é fato determinante a nossa parceria com a secretaria de estado de educação porque adolescente na escola é não ter ato infracional adolescente na escola é definir eixos de vida para que ele possa progredir para que ele possa entrar então nós estamos com quase todo o sistema implementado além de medidas mais de austeridade como uma questão de transparência do gasto eu hoje sou o coordenador do fórum permanente do socioeducativo em Belo Horizonte vou estar passando a gestão possivelmente agora em novembro para um membro da sociedade civil nós temos acompanhamento e monitoramento constante de todos os membros então qualquer um de vocês que quiser saber e volto a repetir desde que a gente veio em novembro o quanto nós gastamos quem é do sistema quem foi nomeado quem não foi quantos são vocês estão à disposição para me solicitar aqui nós damos exemplo o exemplo é feito pelo gestor geral da pasta que é o nosso secretário pelos subsecretários de cada área nós atendemos todos os pedidos de todas as pessoas todos os servidores eu já cheguei a ter atendimento de mais de 40 servidores sem agendamento que pararam na nossa porta e foram atendidos por quê? desde que nós viemos aqui junto com a CEPLAG que está aqui a Varlene nós nomeamos 643 servidores acho que foi 643 ou 648 em substituição mas nós não pensamos apenas na questão da substituição 755 vagas nomeadas e 634 em exercício porque desde que nós entramos nós pensamos que humanização servidor não é servidor feliz com interesse próprio o interesse próprio ele tem que estar junto com o interesse público ele tem que estar junto com o recurso público bem empregado ele foi feito eu sou como vocês sabem da Polícia Federal falo aqui do nome do Estado nossa secretária da Polícia Federal nós pensamos que o maior exemplo que nós podemos dar é a entrega do nosso trabalho então a gente espera ser fiscalizado a gente espera ser arguído a gente espera muitas vezes porque que a gente tem tranquilidade porque todas as demandas sindicais são tratadas retornadas no prazo execuível e principalmente quando tem a possibilidade de um não a gente informa o não é por isso por isso e por isso voltando a Guaxupé Guaxupé foi atendido dos 10 pedidos foi atendido de quase 50% não foi atendido nas outras vagas e eu conversei com o juiz na semana passada justamente porque não foi instruído devidamente o grau de prioridade das vagas que tem que ser internadas porque eu tenho que trazer para Belo Horizonte tenho que levar para Uberaba entre outros mas todos os juízes delegados regionais que quiserem ter o meu telefone pessoal a gestão de vagas é feita pelo subsecretário eu assino todas as demandas de negativa de internação de tudo por quê? porque a priorização só para ir já finalizando é justamente da vida nós temos que tratar o jovem que muitas vezes passou no sistema às vezes como uma pequena a primeira passagem de maneira diferente daquele que é contumaz os nossos agentes sócio-educativos hoje atuando por exemplo em diversas situações em missão porque nós temos privilegiado o sistema tanto os nossos técnicos nós temos técnicos e agentes sócio-educativos em todas as nossas diretorias ou coordenando ou sendo subsidiados nós também temos a comissão de ética da Secretaria de Estado de Segurança Pública sobre a presidência de um agente sócio-educativo a comissão de pregão da Secretaria de Segurança Pública hoje é formada por agentes sócio-educativos o que a gente prestigia aqui conhecimento trabalho confiança e principalmente nós não temos receio como eu lembro da fala do jornalista Carlos Viana quando eu vim em novembro que ele percebeu que eu não estava com receio de vir aqui em todos os convites que os senhores quiserem que a gente venha nós vamos estar aqui porque o maior respeito que nós temos por todos é se é requerimento de alguém se é de outro se é das próprias pessoas é vocês poderem verem o gestor poderem ver que a gente tem dificuldades temos que a gente tem um monte de problema temos mas que a gente busca soluções soluções com os deputados soluções com os sindicatos soluções com aqueles que precisarem a nossa missão é essa e aí vinculado as vagas hoje vão ser ampliadas certo os nossos agentes socioeducativos todas as condições que foram necessárias principalmente em relação ao assédio era um tema bastante controverso quando eu cheguei e eu disse com bastante clareza fazemos o que está dentro da lei fazemos aquilo que é preservar os direitos dos adolescentes preservando os direitos dos nossos servidores então a gente espera já finalizando que junto com a CEPLAG junto com outros aliados que nós temos dentro do próprio governo e fora porque quando se trata de socioeducativo não importa a bandeira não importa o partido não importa quem seja a gente esteja entregando um bom trabalho então estou à disposição para qualquer pergunta fora essas que eu já apresentei muito obrigado agradecemos o secretário Danilo Emanuel de Oliveira Santos antes porém de passar a secretária Varlene passa a palavra o senhor José Lino Esteves dos Santos presidente do sindicato dos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e sócio-educativo por gentileza o senhor tem a palavra bom dia a todos gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa de vossa excelência sargento Rodrigues que tem contribuído bastante para o debate tanto das carreiras do sistema prisional quanto do sócio-educativo e pela oportunidade de vir aqui falar eu só gostaria de fazer um questionamento e chamar a atenção para um detalhe os companheiros agentes penitenciários de quem somos parceiros os companheiros agentes sócio-educativos também de quem somos parceiros costumam muito falar que o sistema prisional é nosso eu gostaria só de fazer uma correção nessas falas porque o sistema prisional ele é nosso no plural na concepção de conceito de carreiras o sistema o conceito de sistema ele é bastante amplo essa sinergia de conhecimento entre os profissionais para possibilitar a ressocialização penalização e é só a partir daí entre a comunicação desses profissionais e dos órgãos de segurança que envolvem o sistema prisional é que a gente pode ter uma concepção de sistema então quando a gente vai tratar de sistema prisional é preciso ter um certo cuidado para não desmerecer as demais categorias que estão lá sofrendo a mesma mazela o que impacta o agente penitenciário o que impacta o agente sócio-educativo impacta diretamente aos trabalhadores técnicos e administrativos e o que faz esse sistema ser perigoso para o trabalhador não é a carreira é o próprio sistema é o próprio local de trabalho é uma 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 atenção que eu gostaria de chamar dessa casa e dessa comissão nós desde 2000 aliás desde 2008 que a nossa categoria de técnicos e administrativos vem tentando dialogar com governos e governos e sempre o que encontramos é a politização infelizmente a gente tem encontrado uma barreira muito resistente dos governos nesse quesito que envolve a valorização do trabalhador principalmente sobretudo o trabalhador que é responsável pela área meio e pela área finalística eu creio que seja a questão da valorização da 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 ressocialização do preso do adolescente porque desde 2004 sequer a recomposição salarial desses trabalhadores os governos têm feito nem no governo passado e nem nesse governo a gente tem conseguido avançar no conceito de valorização infelizmente com o advento da lei 19.576 que valorizou todos os profissionais de segurança pública agentes policiais bombeiros de uma forma covarde o governo passado ele excepcionou os técnicos e administrativos dessa valorização e pontuar que hoje a gente está num dia de luta hoje esses trabalhadores estão paralisados no estado de Minas Gerais tanto no sócio-educativo quanto no prisional para forçar o governo atual a cumprir com os compromissos que ele assumiu com essa categoria de valorizar os salários em até 50% até o ano de 2018 e estamos chegando no ano eleitoral onde o governo não pode conceder nem aumentos e nem fazer nomeações e o governo ainda não cumpriu com esse compromisso não honrou com esse compromisso com a categoria então é preciso dizer que muitas das notícias que foram veiculadas principalmente no ano de 2015 foram cumpridas com essa com essa categoria no estado de Minas Gerais por exemplo em 2015 o governo soltou uma nota em que os trabalhadores seriam valorizados em entre 30 e 40% até 2018 e que ele havia naquele ano concedido aumento salarial para a categoria do sistema prisional e sócio-educativo de até 50% eu tenho aqui um contra-cheque de um trabalhador do sistema prisional que antes olha só o governo prometeu e disse à imprensa que havia concedido um aumento salarial de 50% eu tenho um contra-cheque aqui de maio de 2015 em que um trabalhador recebia 2.259,70 em maio de 2015 e logo após essa manobra que o governo fez que disse que deu aumento de 50% para o trabalhador esse trabalhador passou a receber 2.437,13 reais está aqui para quem quiser ver outra situação que a gente gostaria de pontuar aqui sobre a questão da valorização e do fortalecimento do sistema prisional e sócio-educativo do estado de Minas Gerais recentemente a gente fez um acordo com o governo em que o governo faria a substituição tendo em vista que temos um concurso vigente com mais de 9 mil candidatos aprovados concurso homologado e que ele nomearia 871 profissionais de nível médio e alguns de nível superior até novembro de 2018 até novembro de 2017 nós estamos chegando no mês de novembro sequer 50% desse total foi concretizado nós temos uma deficiência de técnicos especializados no sistema que ela é absurda no sistema prisional se a gente tem hoje em torno de 18 mil ou 20 mil agentes para cuidar de 70 presos imaginem presidente mil e 532 técnicos especializados destes a gente pode depurar em torno de 400 que trabalham diretamente com presos que é o psicólogo o assistente social o pedagogo o enfermeiro o advogado menos de 400 profissionais estão habilitados para trabalhar ressocialização com presos e adolescentes em 210 unidades prisionais e mais de 40 unidades socioeducativas no estado de Minas Gerais isso é absurdamente impossível não tem condição humanamente impossível 432 técnicos 500 no máximo atender 70 mil presos isso é inconcebível a gente precisa que o governo pelo menos triplique isso se não a gente vai fazer o sistema prisional como é hoje uma masmorra depois de presos a violência só vai aumentar presos não vai ressocializar adolescente não vai ressocializar nós não podemos politizar isso a gente precisa tratar isso de uma forma muito séria o sistema prisional do estado de Minas Gerais está pedindo socorro e nós enquanto instituição que defende o trabalhador sentimos isso na pele nós o colega Luiz Gelada ali falou sobre a questão da perseguição disposição nós temos diretor de unidade prisional que está botando a revelia servidor de disposição pelo simples fato de não concordar com a forma de gerir ou com uma arbitrariedade dele e quando o servidor volta a mando do próprio governo sabe o que esses diretores estão fazendo mandando escoltar os servidores para fora da unidade prisional escurraçando ele de lá como se ele fosse um objeto um animal é assim que está acontecendo o sistema prisional infelizmente o secretário parece que ele rompeu de vez com todas as entidades de classe Sargento Rodrigues em 2015 a gente fez uma audiência pública aqui para debater inclusive cargo horário dos trabalhadores deputados da base do governo disse aqui que era fácil resolver o problema da cargo horário do servidor até hoje até hoje uma minuta que foi debatida por mais de cinco meses chegou lá na CEPLAG deram pau lá na minuta disse que não serve que é ilegal que não vai debater o servidor está lá se matando outra coisa que o servidor está sofrendo unidade prisional na zona rural onde não tem transporte público Zé Lino acho que você falou uma coisa que é muito importante inclusive os representantes de associações sindicatos você disse aí que tratou houve um entendimento com o governo sobre qual tema quando que foi e o que foi resolvido em 2015 o tema cargo horário e principalmente foi uma audiência para debater a situação salarial que tínhamos servidor no sistema Sargento Rodrigues os antigos agentes penitenciários que hoje são chamados auxiliares que algemavam o preso botavam no ônibus e traziam para o hospital psiquiátrico que fazia esse transporte estava morrendo e nós enquanto servidores colégios de trabalho estávamos tendo que ratear o inteiro desse servidor porque ele tinha um salário de 371 reais em 2015 olha só 2015 tem dois anos o salário base dele hoje depois que o governo retirou um direito que a gente tinha que era um adicional por local de trabalho em função do risco que corremos esse adicional ele trata daqueles trabalhadores que correm sério risco de vida e integridade física nas unidades prisionais quanto maior o porte maior esse adicional então o que o governo fez para negociar salário cortou 50% do adicional incluiu no piso e a gente aceitou isso em função do aposentado que estava sofrendo esses coitados estavam morrendo sem ter um enterro digno a gente aceitou para debater a questão salarial a nossa questão salarial está emperrada até hoje porque a lei de responsabilidade fiscal só se aplica a gente só os servidores da segurança mas eu queria que você outra coisa que o senhor está perguntando é a questão da carga horária qual foi o acordo que foi feito quando foi feito com quem você fez o acordo o acordo foi feito com a chefe de gabinete a senhora Lígia Pereira estava na mesa também a senhora Janaíssa de Abizoni representando o secretário de segurança de defesa social Janaíssa e alguns outros membros do governo a inteligência também estava lá nos Higiana naquela época e uma coisa que era mais fácil de se fazer era a questão do debate da carga horária do trabalhador que era simples de fazer era simplesmente debater uma lei uma resolução que resolveria isso e até hoje nada não se debate mais hoje atualmente mas assumiram o compromisso? assumiram isso foi público está registrado nas notas taquigráficas isso está no papel falando que o diálogo com os trabalhadores seria permanente aliás para debater isso publicou-se até uma resolução no Minas Gerais para poder debater a questão salarial chamaram aqui que foi uma injustiça feita com os trabalhadores na fala do líder de governo do Valangelo que o governo naquela hora estava ali corrigindo na verdade não corrigiu nada os senhores viram eu lendo aqui os valores que um trabalhador recebeu antes e depois outra coisa que está incomodando bastante é porque temos hoje ainda uma quantitativa de contratos no sistema prisional com concurso vigente nós temos em torno de 412 analistas só que o governo fez um contrato de 30 horas e o efetivo só pode assumir com 40 que é o que concurso previu e hoje nós estamos no dilema que não se resolve o problema dos analistas de 40 horas na mesma forma que é feita essa discussão aqui que não tem necessidade de demitir para colocar outros a gente discute também essa deficiência que a gente acredita que é mais do que o quadro do que existe hoje técnico que precisa no sistema prisional e sócio-educativo para complementar as equipes e isso não está sendo discutido a contento com seriedade a gente tem buscado dialogar com o governo aliás ele tem nos recebido mas aquela questão deixa para depois o ano que vem a gente faz daqui seis meses a gente faz daqui três meses semana que vem e aí não se resolve a gente já está cansado disso assim dialogar o governador usou esse lema ouvir para governar a gente já foi ouvido demais agora nós esperamos que o governador do estado ele é a nossa única esperança porque nenhum governo ouviu a nossa classe nenhum governo sentou para discutir com seriedade o que a nossa classe tem para debater que é a questão da valorização e isso tem provocado isso tem provocado evasão do nosso sistema para prefeituras entendeu então sargento Rodrigues é preciso que o governo pauta as nomeações é preciso que o governo pauta a nossa questão salarial e uma alerta como eu disse hoje a gente está em paralisação para alertar o governo sobre isso e dia nove de agosto a gente fez uma hoje a gente está fazendo outra a gente vai fazendo progressivamente até todo mundo parar a gente vai para a greve se é necessário uma coisa que precisa uma coisa uma coisa que é preciso ser dito aqui e a gente gostaria de ter respostas é o seguinte sargento o ano passado tentou tirar o sócio educativo da segurança pública e nós fizemos um levante para enfrentar essa barbaridade e o governo ele montou aqui tem um acordo do governo que diz o seguinte olha o governo do estado de Minas Gerais e as sedes o governo do estado de Minas Gerais faz a proposta que entre a CEPLAG sede para o sistema socioeducativo ele diz o seguinte o o calma o daqui a pouco o o senhor Carlos Calazan terá a palavra daqui a pouco só para concluir sargento concluir ali é presidente o governo do estado de Minas Gerais isso precisa ficar registrado aqui o acordo está aqui assinado se compromete a manter as carreiras de analistas assistentes e auxiliares de defesa social atualmente vinculado ao sistema socioeducativo e os agentes de segurança pública na estrutura da secretaria de estado de segurança pública bem como a política de atendimento às medidas socioeducativas o governo também constituirá um grupo de trabalhos para reestruturar o sistema socioeducativo composto por promotores juízes conselhos secretarias de estado representantes dos técnicos e agentes socioeducativos para se fazer essa reestruturação recentemente no relatório final do sistema socioeducativo dessa reestruturação nós escutamos novamente que não está garantido do sistema socioeducativo na segurança pública mas também não tem nada dizendo que não vai sair então o governo ele costurou esse compromisso conosco e atualmente o discurso ele não muda mas também não fala que não vai deixar de mudar então a gente está alertando porque e alertar o secretário Sérgio Menezes e o subsecretário Danilo Salas que os trabalhadores os trabalhadores do sistema prisional e socioeducativo não vão aceitar o esfacelamento das carreiras o enfraquecimento do sistema socioeducativo no estado de Minas Gerais isso é um compromisso e qualquer coisa nesse sentido é uma ruptura desse governo com os trabalhadores do sistema prisional e socioeducativo nós não vamos aceitar isso nós queremos que o governo cumpra conosco a nossa questão salarial e cumpra conosco a nossa lei de reestruturação que foi encaminhada essa semana novamente depois de três vezes para o governo fazer análise e encaminhar essa assembleia legislativa aliás objeto também da nossa audiência pública de 2015 nós estamos atentos o Sindacep não vai fugir dessa luta Obrigado Zé Lino Presidência vai passar a palavra a senhora Varlene Salum Drummond Rezende subsecretária de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão neste ato representando o senhor Elvestre Miranda Magalhães Júnior a senhora tem a palavra secretária Boa tarde senhores deputados boa tarde a todos a todos aqui presentes eu vou fazer algumas considerações com relação a uma parte do que foi dito porque tem uma parte que é mais estrutural que é da gestão da própria SEAP da própria da SESP como o subsecretário Danilo já colocou aqui então o que é da nossa competência que são as questões relacionadas às nomeações exonerações e concursos públicos desde que eu estou lá na subsecretaria desde julho de 2015 e quando foi no dia 30 de setembro que já é do conhecimento de todos o estado entrou nas vedações da lei de responsabilidade fiscal no dia 30 de setembro foi publicado o relatório e isso limitou a várias ações as várias atividades que podem ser desenvolvidas então o artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal ele traz vedações explícitas para que a gente não possa estar ampliando o quadro de pessoal do governo de estado e ele abre exceção para a área de saúde educação e segurança pública para a substituição de contratos que também em outras áreas foram feitas mas e para que a gente possa substituir aposentados exonerados e demitidos e isso é permitido nessas três áreas consideradas essenciais para os cidadãos então tendo em vista essa questão nós começamos a fazer as nomeações referente ao concurso dos agentes de penitenciários e os do sócio-educativo nós nomeamos na totalidade todos os concursados aprovados dos concursos vigentes de todos os dois a aprovação para que a gente faça a nomeação ela passa por uma deliberação por uma autorização por um parecer da AGE então nós tivemos o parecer da advocacia geral do estado assim como a aprovação e autorização da COF para que todas essas substituições pudessem ser feitas mas de fato vinculadas a demissão ou encerramento porque é encerramento dos contratos administrativos então assim foi feito gradativamente hoje a gente ainda tem contratos que estão vigentes e que uma parte deles não serão demitidos uma vez que não há mais concursados aprovados para nomeação mas o que nesse momento nós não temos ainda nomeados eu quero também colocar que isso foi acontecendo gradativamente hoje nós estamos com uma outra questão que é da inconstitucionalidade da lei de contrato isso é uma situação que a advocacia geral do estado está agindo neste sentido porque nós não podemos o estado assim como nenhum executivo municípios prescindir de contratos administrativos porque nós temos situações em que é necessário por exemplo na área da saúde você não pode deixar de prestar assistência ao cidadão e nós temos licença por motivos de saúde nós temos licença maternidade afastamentos para aposentadoria esses quadros todos a gente necessita de que haja um contrato temporário então essa questão da Adin que fala que os contratos do estado como um todo não é específico de área nenhuma que a lei de contratos ela é inconstitucional está sendo rebatido pela nossa Advocacia Geral do Estado e por enquanto esses efeitos eles estão até 31 de dezembro de 2017 mas que é um outro capítulo que não diz a questão da substituição são aqueles contratos que ainda ficarão no sistema com certeza porque esses a não ser se formos obrigados a fazer eu queria colocar que quando chegou nós ficamos durante todo o ano de 2016 com as vedações e assim dentro do limite prudencial o que nos impedia de fazer qualquer reajuste financeiro dentro do governo do estado em janeiro de 2017 a situação se agravou quando foi publicado o relatório do quadrimestre em que nós ultrapassamos o limite prudencial nós ficamos oito meses nessa situação em que aí de fato nem nas outras secretarias a gente não podia fazer substituição inclusive dos cargos comissionados apenas na saúde educação e segurança a gente fazia substituição de e fazemos estamos fazendo até hoje desde que não haja impacto financeiro as substituições foram autorizadas tudo com parecer acompanhado da GE e autorizações prévias e agora no dia 30 de setembro saiu o novo relatório em que a gente conseguiu abaixar o índice mas fomos para 48,38 se não me falha a memória 36 retornamos ao limite prudencial então nesse momento eu quero até deixar claro que nesse período além do sócio educativo nós fizemos muitas nomeações na educação todas elas destinadas a substituição de designados também na troca um por um fizemos algumas nomeações na Secretaria do Estado da Saúde um concurso homologado em 2015 que também para a substituição de contratos administrativos inclusive por ordem do Ministério Público todos estão cientes isso já foi falado aqui por todos que o ingresso no serviço público ele deve ocorrer preferencialmente ou majoritariamente através de concurso público então nesse período nesses oito meses passados que nós ficamos com vedações são vedados também além dos aumentos a realização de concurso público agora que nós saímos os concursos vão voltar a ser autorizados como já foi falado aqui pelo doutor Danilo o concurso da SESP a SESP já encaminhou para avaliação e elaboração o da SEAP assim que a secretaria prisional encaminhar para nós a gente faz a análise do pleito analisa o número de vagas solicitadas e passamos para a autorização da COF então nos agentes penitenciários nós tivemos a nomeação de 6.362 agentes 6.362 dos concursados todos concursados esse é o número de nomeados em que também a gente achou um estado com um número de contratos muito superior àquilo que deveria ser na verdade como vocês mesmos disseram vários de vocês passaram no concurso foram mudaram a situação funcional de contratos precários para servidor efetivo isso é muito bom eu queria até citar aqui também com relação a esse movimento de nomeações que nós temos uma UENG que é uma universidade estadual só para exemplificar com 8% de servidores efetivos uma universidade que já existe há muitos anos no estado e agora nós fizemos uma primeira nomeação porque nós tínhamos a questão da lei 100 dos ex-efetivados que também por um adim tiveram que ser passaram a ser designados nós nomeamos agora quase 60 professores e pela primeira vez a universidade vai ter mais de 40% do seu quadro efetivo e outro concurso público já está em andamento então todo o nosso compromisso é de fato de termos servidores estáveis para que a gente possa manter os serviços necessários da população então é só eu quis exemplificar para deixar claro que o nosso compromisso é com o que rege a constituição de que a prioridade são os concursados e que os novos concursos através do concurso então nós vamos secretária 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 pois não deputado a senhora trouxe aqui o número de 6.302 6.302 62 3.006 6.006 362 a senhora sabe nos informar quantos quantos agentes penitenciários contratados nós temos do sistema prisional e sócio-educativo a senhora sabe nos informar olha hoje quando tinha em torno de uns 12.000 13.000 eu não sei o número correto eu não trouxe viu deputado mas hoje hoje nós temos ainda para poder desse número de de os que estão saindo do sistema vou deixar claro de novo são apenas aqueles que estão sendo substituídos por concursados nenhum outro está sendo mandado embora peço pessoal aguarde porque as perguntas aproveitar a presença da secretária para que ela possa esclarecer algumas perguntas aqui que é comum e a gente já sabe então eu peço os senhores e as senhoras que tenham um pouquinho de paciência porque aproveitar aqui a presença da secretária já que o senhor o verso Magalhães não vem aqui ele está em viagem está de férias secretária a senhora tem condições de nos informar a senhora tem condições de nos informar são duas perguntas objetivas que interessam a todos que aqui se encontram se o governo do estado está preparando alguma demissão demissão de agentes penitenciários contratados e sócio-educativo se está qual que é a previsão do número dessas demissões não não tem nenhuma preparação de demissão o que eu volto a colocar para cada um nomeado que entre em exercício um contratado sai já concluiu o concurso não não ainda tem segundo as últimas informações quem faz esse a senhora espera espera a secretária responder a informação da secretaria prisional é porque são eles que dão a posse hoje nós temos mil e seiscentos que ainda vão ser que ainda estão em processo de posse porque o servidor o concursado deputado quando ele é nomeado ele tem 30 dias para tomar posse mais 30 dias para entrar em exercício então nós estamos ainda em momento de transição todos os todos os que estavam aprovados foram nomeados não tem mais nenhum mas ainda estamos em momento de posse ainda de posse e de entrada em exercício secretária a senhora deseja concluir a fala da senhora não eu acho que é isso que a gente teria que trazer mas eu quero deixar claro também porque alguns eu não conheço todos é óbvio mas alguns que estão aqui representando associação e sindicato eu já os conheço a gente já teve oportunidade de conversar por inúmeras vezes e só para reafirmar que a gente sempre eu acho que isso é reconhecido né sempre estivemos aberto a receber e a conversar com cada um daqueles que nos procuraram né e continuamos a reafirmar o nosso compromisso o Zé Lino mesmo né esses dias ele foi até recebido pelo secretário Alvesio por mim já inúmeras vezes e a gente tem uma mesa de negociação permanente com todo o pessoal e estamos com um grupo de trabalho como o próprio Zé Lino colocou trabalhando a questão da lei ordinária e dos planos de carreira do sistema prisional e sócio-educativo só para deixar claro que essas coisas estão todas em encaminhamento com um grupo que tenha participação ativa de representantes dos sindicatos secretária concluiu o presidente vai passar a palavra ao senhor Luiz Carlos Rezende desculpa ao senhor Carlos Carlazans que também da mesma forma está representando o secretário de estado de gestão de pessoas e planejamento da CEPLAC representando também o senhor Vésperinando de Magalhães o senhor tem a palavra Carlos Carlazans muito bem deputado pessoal quase boa tarde a todos e todas meus colegas aqui e cumprimentar o Danilo secretário cumprimentar minha companheira secretária Varlene nós estamos aqui em nome do governo então estou falando aqui em nome do governo do estado de Minas Gerais e das secretarias eu sou responsável pelas negociações trabalhistas sindicais toda a área sindical do governo toda a questão trabalhista passa por mim pela secretaria de planejamento discutindo com a fazenda com o governador com a nossa equipe muitas coisas que foram faladas aqui muitas coisas que foram faladas aqui diz respeito a discussões do nosso governo e a relação do nosso governo da nossa situação do governo eu não tenho nenhum problema de responder todas as coisas tanto pelo que eu represento no governo e pelo que eu já fiz e as coisas que eu já fiz no passado então vou tratar de cada uma dessas coisas de forma muito séria no geral todos sabem que nós não estamos diante de uma agenda fácil isso vale para Minas Gerais vale para o Brasil inteiro todos sabem que nós estamos passando por uma crise nacional grave e atinge todos os estados muitos desses estados não estão com salários em dia alguns com salários e até quatro meses em atraso quase nenhum com exceção de Santa Catarina do Paraná quase nenhum estado da federação está fazendo nenhuma contratação e nem efetivação de servidores públicos São Paulo não está fazendo Rio de Janeiro muito menos Bahia muito menos poucos estados estão fazendo efetivando servidores em mais ou menos um ano e meio ninguém está fazendo por quê? porque todos os estados estão em uma situação de calamidade financeira nós estamos passando em Minas uma situação muito difícil se não é assim nós estamos esse mês fazendo o primeiro pagamento da primeira parcela no dia 11 que é quarta-feira amanhã e a última parcela do pagamento vai ser feita no dia 30 isso é porque o governador e nós queremos isso é porque nós achamos bom isso é porque nós não temos nenhuma condição de voltar o pagamento dos mais de 400 mil servidores para o quinto dia útil porque nós não estamos tendo recurso financeiro para assim arcar com essas despesas isso é isso é qualquer coisa não isso é coisa muito difícil por quê? porque já há algum tempo Minas Gerais passa por uma situação muito difícil financeiramente como todos os outros estados não obstante nós fizemos algumas coisas que foram firmadas por mim dentro dessa agenda a primeira delas com os agentes prisional eu não tinha e eu falei isso aqui na última vez que estive aqui falei isso com o deputado com o senhor deputado excelência sargento Rodrigues falei aqui nessa casa e eu vim aqui para fazer um debate com os agentes prisional principalmente os contratados pela primeira vez porque eu estava até então negociando apenas a entrada no sistema das pessoas concursadas eu vim fazer uma discussão muito simples em 2003 eu fiz um debate dentro do Supremo Tribunal Federal a pedido do presidente Lula eu representando o Ministério do Trabalho para discutir a situação dos contratados no Brasil inteiro por um projeto que eu tinha feito primeiro para que os concursos públicos vigentes tivessem alguma bonificação para os servidores para os trabalhadores contratados nos vários órgãos que tinha mais de 10 às vezes 20 anos às vezes 10 anos às vezes 15 anos nos órgãos ia disputar o concurso público em mesmas condições de igualdade com os meninos jovens que estão estudando etc e passam no concurso eu fiz esse debate com Joaquim Barbosa e com o Supremo Tribunal Federal pedido o governo federal para conseguir com que esse servidor tivesse alguma possibilidade a mais para entrar no concurso como servidores ativos o conjunto do Supremo Tribunal Federal rejeitou minha tese o Ministério Público não acatou pela questão da igualdade no concurso público mas quem fez esse debate nacionalmente fui eu a pedido do presidente da república e de nome de todos os ministros nós não conseguimos êxito nisso e eu vim aqui nessa casa no ano passado e falei exatamente isso para os servidores contratados e eu até então tinha feito uma discussão aqui nessa assembleia que eu tinha ia fazer um compromisso um acordo com os servidores concursados no setor prisional que até até agosto eu conseguiria colocar todos os seis mil trabalhadores todos os seis mil concursados dentro do sistema eu fiz esse compromisso com eles até então eu não tinha tido nenhuma conversa nenhum diálogo com os contratos com os servidores e as servidoras contratadas do sistema eu cumpri o acordo que eu fiz a partir de dezembro nós começamos a nomear os lotes e terminamos o último lote e todo mês eu reunia com os agentes prisional e definia o número que seria nomeado no mês seguinte a secretaria cumpriu a risca isso eu só iniciei uma discussão com os contratados no mês de setembro a pedido do deputado Lafayette Andrade a pedido da secretaria de governo eu vi nesta casa fiz uma reunião com os servidores contratados representantes dos agentes contratados e foi a primeira vez oficialmente que eu comecei a conversar sobre isso na segunda reunião que eu tive já na CEPLAG eu fiz um compromisso um acordo fiz uma discussão a seguinte a seguinte discussão que nós tivemos no governo primeiro como nós podemos enfrentar uma decisão que foi por unanimidade no Tribunal de Justiça que mandou o governo suspender ou cortar todos os contratos até 31 de dezembro o governo decidiu fazer essa discussão no Tribunal de Justiça para nós mostrarmos para o Tribunal de Justiça e para os desembargadores de Minas Gerais que nós não temos nenhuma possibilidade de assumir essa ideia indefinida por unanimidade para o Tribunal de Justiça sob pena de nós cometermos e entrarmos um colapso se nós cortarmos até dia 31 de dezembro todos os contratos de servidores públicos nós estamos nesse momento procurando desembargador por desembargador para mostrar para os desembargadores que isso nós não temos condições de fazer o que nós fizemos para os concursados a partir da negociação que eu fiz que nós nós não conseguiríamos manter nos sistemas os contratos de oito anos por quê? porque os contratos foram feitos de três anos renovados por mais três e depois que venceu a renovação de três foi estendido mais dois anos completando oito anos os contratos de oito anos são encerrados o que eu tinha feito como compromisso do governo que nós em função dos contratos de oito anos não tínhamos nenhuma possibilidade técnica jurídica de estender esse contato ou manter esse contato pelo que tinha sido feito anteriormente então nós decidimos que nós não e até contrariando as decisões do tribunal e negociando com os servidores que nós não íamos demitir nenhum servidor que tivesse contratos com menos de oito anos e nós estamos cumprindo desde aquele momento que reunir com os servidores nós estamos cumprindo isso nós estamos nós estamos nós nós estamos depois da reunião que eu fiz não teve nenhum servidor com menos de oito anos que foi desligado o sistema tem vários tem vários tem vários com contratos contratos com contratos que não tivessem vencimentos de oito anos há uma determinação do governo que esses contratos não fossem retirados a menos que tivesse alguma questão específica na secretaria porque nós tínhamos nós tínhamos nós tínhamos nós tínhamos cinco nós tínhamos nós tínhamos cinco mil contratos nós tínhamos cinco mil contratos individuais para serem interrompidos cinco mil contratos para serem interrompidos esses contratos cinco mil contratos com menos de oito anos que tinham sido que venceriam em setembro e outubro eles não foram interrompidos cinco mil contratos nós temos contratos de oito anos que vencerão até dezembro contratos de oito anos que vencerão até dezembro nós temos em torno de mil e oitocentos qual foi a discussão que nós estamos fazendo nesse momento para esses contratos o contrato anterior de contratos de oito anos tem mil e oitocentos com vencimento até dezembro vencimento de dezembro até dezembro até dezembro e o anterior que você falou são quantos cinco mil contratos cinco mil contratos ou seja de quanto tempo não contratos de sete de seis de cinco cinco mil contratos menos de oito anos e esse tem prazo de vencimento que você trouxe aí ou não você não tocou prazo de vencimento a partir do ano que vem ano que vem vencer oito porque os contratos de oito anos não podem ser renovados pela porque eles foram renovados foram contratos feitos de três anos depois mais três não pode sobre os hospícios da atual lei vigente não porque quando definiu quando definiu pela atual lei é quando definiu em 2015 que venceu os seis anos ele foi prorrogado por mais dois anos exatamente com interrupção porque nós aprovamos aqui um projeto alterando a 18 mil 185 agora nós estamos no meio de uma discussão para ver duas coisas primeiro no entendimento que eu tenho que alguns procuradores também tem que é um entendimento correto entende que eu sou um especialista em direito do trabalho e eu acho que é correto os contratos a pessoa vence o contrato de oito anos porque que ela ao ter o contrato vencido pelo prazo expirado ela não pode disputar um novo ela não pode fazer um novo contrato e ela fica com um período de dois anos em alterativo intertício na minha opinião e eu discuti isso muito no Supremo isso é um processo inconstitucional porque você não já que o Supremo decretou que a minha opinião naquela época em 2003 era inconstitucional porque não podia ter regras diferentes porque que um contrato vence em dois anos e ele não pode ser renovado ou seja você tira a possibilidade da pessoa que teve o contrato vencido, de disputar um novo contrato. Então, alguns procuradores têm um conceito que eu tenho. Então, lógico, porque se meu contrato venceu e eu não posso exercer a possibilidade, eu conheço o sistema, fiquei oito anos no sistema, às vezes estou até 15 anos no sistema, por que eu não tenho o direito de voltar a disputar essa mesma vaga que foi minha? E eu tenho que ficar dois anos esperando ter outra oportunidade. Na minha opinião e de alguns procuradores, é inconstitucional. Se for mudado isso e nós tivermos esse entendimento, nem precisa dessa discussão que agora nós estamos fazendo, e eu concordo, de reduzir esses oito anos para esse intertício de dois anos, como o Alex tentou apresentar aqui, reduzir por dois anos. Então, nesse momento, nós estamos com duas discussões. qual a possibilidade, qual a possibilidade que temos que essas pessoas que têm contratos de oito anos poderem manter no sistema? Para isso, nós temos que, primeiro, mudar o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que mandou o Estado interromper todos os contratos. O segundo é continuar com essas pessoas dentro do sistema. Qual a opinião nossa? Que essas pessoas dentro do sistema é necessário para o sistema. Por quê? Porque o sistema precisa dessas pessoas. Agora, é correto, nós dissemos também, que, ao manter os contratos dentro do sistema, para manter o sistema minimamente funcionando, é necessário nós construirmos um processo. Não da forma que eu enfrentei o Joaquim Barbosa, o Gilmar Mendes, em 2003, que todos eles falaram contra mim no Supremo Tribunal, que é ter alguma regra que melhore a disputa entre quem está no sistema há tantos anos contra um outro que não entende nada do sistema, mas estudou, estudou e vai fazer um concurso e, às vezes, passa, e aquele que está em 20 anos, que não teve as mesmas condições de estudo e não passa. Qual o entendimento? É que, para uma situação, para uma situação como esta, em que você tem um sistema, como já foi dito aqui por todo mundo, de certa forma, apreensivo, vulnerável, com o que o sistema produziu, com o que o sistema produziu de mazela, qual que é a garantia para o Estado? É lógico que um Estado que pensa um pouco, vai entender que o melhor, o melhor, era ter todo mundo como servidor de carreira, ter carreira estável de Estado. Colocar todos os contratados, a possibilidade deles virem para dentro do sistema. Por isso que eu, há muitos anos, muitos anos não, 15, 18 anos atrás, fiz esse debate no Supremo Tribunal Federal para possibilitar que os contratados tivessem uma possibilidade, ter uma chance de entrar com algum critério diferente dentro do sistema, como servidores de carreira, para os servidores do Ministério do Trabalho, para todos os contratados. Mas, enfim, é perspectiva, e a doutora Varlene, o doutor Danilo já colocaram aqui, colaborando comigo, que, com essa possibilidade, com a melhora das nossas, com a melhora, nós voltando para o limite prudencial, a Secretaria deve apresentar para nós um estudo, apresentando a possibilidade de nós iniciarmos a preparação de um concurso público para o setor prisional e também para o sócio-educativo, com o número de vagas adequado para essas pessoas que estão saindo e vencendo os contratos tenham a oportunidade de entrar. Não obstante, a minha tarefa é nós fazermos um debate dentro do governo para manter, pelo menos, a partir da discussão que eu fiz, da gente tentar discutir com os contratos de oito anos e as pessoas que vão vencer esses contratos. tem muitas coisas que foram ditas paralela a isso. Ontem eu fiz uma discussão, por exemplo, e nós estamos fazendo esse empenho, a partir do que eu fiz com os agentes prisionales, com os mais de seis mil, que eu lutei muito para eles entrarem no sistema, eu também, assim, vou fazer com os investigadores da Polícia Civil, são cerca de mil e trezentos, já demos posse a pouco mais de cem, uma tarefa hercúria que eu tenho pela frente é tentar, até o vencimento do governo, até chegar no mês de julho, colocá-los todos para dentro do sistema. Creio eu que já na semana que vem já tem a oportunidade de lançar um número, pelo menos, razoável de investigadores para dentro do sistema. Ou seja, uma meta é que os concursos que tem com as pessoas que estão esperando entrar para dentro da máquina do Estado, a gente tem que vencer o nosso mandato com essas pessoas dentro do sistema. E um empenho que nós vamos fazer agora, uma discussão muito dura que nós vamos fazer agora, que é a discussão para o Tribunal de Justiça ter um entendimento diferente do rompimento ou da sessão ou da paralisação dos contratos que o Estado tem. Duas coisas que eu tenho que comentar com vocês e que eu não podia fuxir disso. Paralelamente a essa intervenção, de forma séria, em nome do governo, tem duas coisas muito sérias acontecendo no país. Duas coisas. A primeira, que entra em vigor e eu acho, de certa forma, viu, deputado, o senhor sargento Rodrigues, excelente, eu tenho, eu tenho, pela minha história, a condição de falar isso aqui tranquilamente na Assembleia Legislativa. Eu acho uma hipocrisia alguns deputados estaduais virem para essa casa atacar o nosso governo e, ao mesmo tempo, esses mesmos partidos têm a coragem de, no Congresso Nacional, votar duas coisas que podem liquidar com a situação dos trabalhadores no Brasil. E eu tenho condições disso porque eu fui um líder durante muitos anos da classe operária. Primeiro, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional permite todos os estados contratarem por tempo determinado ou por tempo indeterminado para qualquer função, para atividade, fim, qualquer setor, em qualquer lugar, qualquer pessoa para substituir quem quer que seja. A lei entra em vigor agora em novembro, isso vale para o país inteiro e foi votado e aprovado, ou seja, colocou uma instabilidade geral num regime que já durava mais de 70 anos no Brasil, regido pela CLT ou pelo serviço público. Isso entra em vigor agora e liquida para alguns estados mais liberais ou para alguns partidos mais liberais liquida com a organização do trabalho no Brasil. E digo mais, está em pauta para votar no mês que vem, no mês que vem não, na semana que vem, tão logo termine a discussão do Temer, se ele fica ou não, se ele sai ou não, na votação do Congresso Nacional, o fim da estabilidade do serviço público no Brasil. O Congresso Nacional e os partidos que ousam nos atacar aqui têm a coragem de votar no Congresso Nacional na semana que vem ou no mês que vem, o fim da estabilidade de todo o serviço público no Brasil. No entendimento deles, principalmente para a bancada paulista, a bancada baiana, dos partidos do governo, têm a coragem de dizer que o mal das dívidas públicas dos estados do país são os servidores públicos e o custo desses servidores públicos. O governador Pimentel, e na nossa concepção correta, disse e afirmou, e nós estamos pagando um preço por isso, que nós não vamos aderir a essa insanidade que adirá o direito do servidor público ter estabilidade e nós também não vamos apoiar essa insanidade que foi a reforma trabalhista. O governador afirmou que nós não vamos fazer um processo de terceirização deslavada, permanente, ampla, como está pensando em fazer o senhor Geraldo Alckmin, como está pensando em fazer o senhor Pesão, como está pensando em fazer alguns governadores, que é substituir os servidores de carreira nos presídios, os servidores de carreira da própria polícia, os servidores de carreira dos hospitais, por trabalhadores terceirizados, que a CLT e a família gerada a reforma trabalhista permita. Isso é uma opinião de quem militou mais de 30 anos no movimento sindical e quem ficou há mais de 10 anos no Ministério do Trabalho. Hoje eu estou no governo sempre tentando discutir com o governo de forma correta e séria as questões ligadas ao funcionalismo. E eu particularmente penso, para mim, para a minha função, para a minha função é uma grande pena, é um grande lamento nós não termos condições financeiras adequadas para que eu, com o meu estudo, com tudo o que eu vivi, consegui fazer, pelo menos, melhorar algumas distorções salariais que aconteceram ao longo de 20 anos na máquina do Estado. Por exemplo, você ter servidores ganhando dentro da máquina do Estado 30, 40 mil reais por mês e outros que ficam a noite inteira no João XXIII trabalhando na enfermagem ganhando mil reais. Pena que eu não consiga fazer a mudança dessas distorções absurdas que ocorreram ao longo dos anos onde as pessoas trabalham tanto, dão tanto esforço, lutam tanto para ganhar tão pouco e alguns, por várias razões, ter um salário às vezes até 20 vezes mais do que um humilde servidor do Estado. Esta, esta é, esta é, esta é a minha palavra. Esta é a minha palavra. E eu, e eu, e eu, e eu, quero concluir, quero falar com vocês o seguinte, independente desse cenário que foram traçados aqui, nesse momento, nesse momento, no Estado de Minas Gerais, a segurança pública tem uma das melhores avaliações do Estado, porque, apesar das dificuldades, apesar de todas as nossas dificuldades financeiras, nós temos um conjunto de servidores que são dedicados à causa da segurança pública. isso vale para os presídios, isso vale nas ruas, para a polícia, isso vale para a polícia civil, tanto é assim que, ao invés de tentar afastar, tanto é assim que, ao invés de se afastar, nós temos vários servidores que estão esperando, já alguns anos, o concurso público na polícia civil, querendo entrar para dentro da polícia. Tanto é assim que eu tive permanentemente mais de 100, 200, 300 pessoas lutando para entrar dentro do sistema prisional e serem agentes prisional do concurso público. Ou seja, apesar das dificuldades, todos os dias os servidores públicos do Estado de Minas Gerais cumprem a sua função e nós, a despeito das críticas, ilustre deputado, sargento Rodrigues, críticas, debates, duros, não tem problema, a gente enfrenta, enfrenta e debate, às vezes críticas, às vezes xinga, não tem problema. O que nós estamos fazendo é tentando sempre e todos aqui é testemunha indo na cidade administrativa ou conversando comigo. Todos, sem exceção, que a gente tem mantido um diálogo permanente, tentando encontrar uma solução, tentando debater as coisas, mesmo com todas as dificuldades. Por exemplo, uma coisa que os agentes escreveram aqui que é a lei orgânica. Não teve nenhum problema eu chegar para os agentes... pera, pera, porque senão o senhor... Não, só falar da lei orgânica. Pera, 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 nós vamos voltar aqui o foco da audiência pública. Eu deixei o senhor falar aqui, o senhor já falou da reforma trabalhista, eu concordo com tudo que o senhor falou, eu concordo no plano de Brasília que está acontecendo. Mas nós temos que viver a nossa realidade e o objeto da audiência pública. E eu estou aqui com dois questionamentos com base na fala do senhor que eles estão me cobrando para fazer. O senhor disse aqui que nós temos 1.800 contratos com oito anos para vencer até dezembro e outros 5.000 o ano que vem. Ou seja, nós temos em torno de 6.800 contratos de agentes penitenciários e sócio-educativos. A pergunta é o seguinte, o senhor colocou aqui uma situação de inconstitucionalidade que foi tratada no âmbito do judiciário e especialmente pelo tribunal na segunda instância nossa. Não, falei que é a minha opinião a respeito dos oito anos dos agentes que não podem disputar os concursos agora. Eu estou falando com relação aos impedimentos da arguição de inconstitucionalidade que houve na lei que foi trazida aqui. A pergunta é... A dos contratados. Isso, dos contratados. Carlos Anderson, eu não vou... Não, 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 todos contratados. Todos contratados. Eu não vou colocar aqui nenhuma palavra que o senhor não tenha dito para fazer o questionamento. Até porque o senhor está vendo aí que a paciência deles até com as falas que divergem da audiência pública, elas não estão... Eles não estão com muita paciência para isso. Eles estão aqui querendo objetividade. Eu sei, eles estão querendo aqui objetividade, foco na fala. A pergunta é, se juridicamente o governo se sente impedido, e o senhor, qual seria ou quais providências efetivas, já que o senhor disse aqui no início, estamos aqui em nome do governo. O senhor assumiu a palavra. Estamos aqui em nome do governo. O senhor está aí em nome do governo, o senhor fala em nome do governo. O senhor fala em nome do governo. doutor Valene e o doutor Danilo. A pergunta é a seguinte, quais são as providências efetivas para a solução de não demissão dos contratados, sócio-educativo e sistema prisional? Essa é uma resposta que eles querem objetiva. Quais são as providências efetivas, concretas, do governo? Tem alguma? Se tem, quais são? Tem. A primeira é que o governo, o governo, através dos nossos procuradores, estão indo de gabinete em gabinete, dialogando com os desembargadores para mudarem o entendimento sobre os contratos e os contratados. Essa é a primeira ação efetiva do governo. A segunda ação efetiva é nós encontrarmos, é nós encontrarmos uma possibilidade de tentar resolver a questão dos contratos de oito anos. porque nós entendemos que os contratos de oito anos, eles vencem, os contratos de oito anos vencem e todos que tiveram os contratos prorrogados de seis anos para oito anos sabiam que contratos de oito anos vencidos não seriam renovados. Todos. Venceu o contrato de oito anos, não pode ser renovado. Isso foi definido em 2015. Venceu os contratos de oito anos, não são prorrogados. Isso não é uma questão do nosso governo. Já foi prorrogado por três vezes. O que nós vamos fazer com esses contratos que vencem? A única possibilidade de nós tentarmos resolver... Esperem concluir, gente. Os contratos que vencem de oito anos, ok, então nós temos duas coisas. Os contratos de menos de oito anos, nós vamos fazer tudo e estamos fazendo tudo para segurá-los. Ou o governo, falando em nome do... Nós vamos fazer tudo e nós estamos fazendo tudo para segurá-los. Os contratos de oito anos, o senhor representa o governo. Se representa o governo, representa gestão, planejamento... Não, mas... Não, calma. Deixa eu concluir. Se representa o governo, nós estamos fazendo tudo é uma resposta subjetiva, ela é genérica. Não é. O que o governo está fazendo de forma objetiva? Então, os procuradores... Essa é uma linha de atuação lá no tribunal. Isso. Nós temos mudança... Tem algum projeto de lei sendo enviada ou emenda para essa casa pelo governo? Tem alguma orientação para votação? Pera, pera. Aqui? Pera, pera. É isso que nós precisamos saber. Mas, pera atenção. Nós estamos construindo uma perspectiva... Atenção. Pessoal... Nós estamos construindo uma perspectiva... Então, as falas e as atitudes minhas, o que nós fizemos, nós cumprimos. Nós estamos, nesse momento, discutindo os contratos que não podem ser renovados. Esses contratos que não podem ser renovados, nós temos duas opções. Duas opções. Ou nós encontramos um entendimento no Tribunal de Justiça para que nós possamos reduzi-los o período de intertício, ou não ter intertício nenhum, já que nós não podemos prorrogar. Estaria tendo uma discussão de tentar uma nova prorrogação de dois anos. Mas uma boa parte do Tribunal entendeu que isso não seria viável. Ou seja... O Calazan, e os que foram renovados? Eu sei, mas você pede a palavra, mas não pode fazer. Eu sei. Eu sei, mas você não pode interromper, Rona. A palavra, senão, desse jeito, eu perco aqui o controle. Calazan, você continua. Ou seja, então, neste momento, eu estou... Pede a palavra que eu te dou. Atenção, neste momento, eu estou tratando dos casos... Eu estou tratando de todos os casos. Eu não estou tratando de um caso, dois casos específicos. Que aí depende de uma análise específica de uma pessoa, duas pessoas. Estou falando de todos os casos. Todos os casos é decisão do governo. Nós não vamos suspender contratos, não vamos demitir, interromper contratos, gerais que têm menos de oito anos. É uma decisão do governo. Segundo, nós vamos fazer um esforço de tentar dialogar com esses contratos que vencem com o Tribunal de Justiça e assim estamos fazendo. Esta é a palavra do governo e nós firmamos e estamos fazendo isso. Não vai ter demissão em massa de contratos de menos de oito anos. Os contratos que já não podem ser renovados mais, com mais de oito anos, nós estamos encontrando uma forma de tentar diminuir o interstício ou tentar uma nova prorrogação. E, paralelamente a isso, paralelamente a isso, atenção, isso é uma medida paliativa, paralelamente a isso, nós vamos já provocar a secretaria para receber a demanda, que isso sim seja uma coisa viável, até encontrar uma forma de ajudar os contratados, isso a Assembleia pode ajudar as pessoas, os sindicatos, as associações, para fazer com que os contratados que saíram nesse período tenham a possibilidade de entrar no sistema como pessoas concursadas e fazer sua carreira de Estado. No concurso público. Essa aí é uma outra questão, levantada aqui. Eu já falei duas coisas. Se não tem concurso público aberto e as vagas têm prazo para vencer, por que o governador, então, não antecipe e abra um concurso público já de uma vez? Por que? Seria uma das soluções. Por que, sargento, por que, até então, a doutora Valente esclareceu, é só atenção, pessoal. Eu sei que é dura, a discussão é dura, não tem problema. Mas responde, não tem problema, a discussão é dura, as extinguem, é assim mesmo. A Valente falou assim, até então, é da vida, até então, até então, os limites fiscais nossos não permitiam, com a redução do limite fiscal que aconteceu agora, dia 30, nós estamos entendendo que abriu a possibilidade de nós discutirmos concurso público. Isso vale, isso vale, atenção, pessoal, isso vale para o nosso governo, isso, atenção, isso vale para o nosso governo, ou, ou para o, pessoal, é da vida, as pessoas assim, ano que vem tem eleição, ano que vem, atenção, ano que vem tem eleição, atenção, pessoal, pessoal, ou, até então, nós, até então, até, até então, nós não podíamos realizar concurso, é preciso, atenção, o governo entende que é preciso, rapidamente, rapidamente, o governo entende que é necessário fazer um concurso público para os servidores, para o setor prisional, entende, o governo entende que é preciso fazer um concurso público, entende, o governo pode fazer um concurso público há quantas vagas, isso depende das nossas condições financeiras, isso depende de quantas vagas, há a palavra do governo. Carlos Calazans, nós vamos, o pessoal, pessoal, o pessoal, para ficar, atenção, para ficar registrado, para ficar registrado, nós vamos, nós estamos, nós, pessoal, as pessoas podem até não concordar, não tem problema, eu estou falando no nome do governo, o governo vai encaminhar um concurso público para o setor sócio-educativo e para o setor prisional, é a palavra do governo e ponto. eu já falei, hein? Calazans, eu vejo duas, eu vou apresentar aqui, Calazans, duas, duas sugestões para o governo, porque se não, fica assim, o deputado que é da oposição só cobra, 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 é dever meu exercer controle dos atos do poder executivo, está previsto na Constituição do Estado, na Constituição da República, fiscalizar, denunciar, cobrar, tudo isso é função. É óbvio que a gente sabe que governo nenhum vai resolver todos os problemas, fato, fato, governo nenhum vai resolver todos os problemas, só que o governo precisa priorizar quais são as áreas do serviço público que devem ser ofertadas ao cidadão que está lá na ponta da linha. Então, são áreas prioritárias para o governo. O governo tucano não resolveu tudo, o governo do PMDB com o Itamar não resolveu tudo, mas tem áreas que são extremamente necessárias. Eu tenho duas sugestões. A primeira para a solução seria essa questão da mudança da lei, se o governo, caso deseje, ele manda uma emenda ao próprio projeto de lei ao próprio projeto de lei em segundo turno, 41-48, cuja emenda já foi aprovada em primeiro turno e se ela não está nos termos que o governo quer, deseja, que o governo mande uma emenda. Ponto. Essa é uma sugestão. E aqui eu falo em nome da oposição que os líderes Gustavo Corrêa e Gustavo Valadares confiam nesse deputado para essa área do serviço público poder falar podem assinar e devem assinar o acordo de liderança para a emenda em segundo turno. O restante você se entende lá com os deputados da bancada do governo. Então o governo pode mandar uma emenda hoje, amanhã, a hora que ele bem entender e falando, olha, aprova isso aqui, porque essa discussão no tribunal já fica para depois. Com a simples emenda que o governador mandava. Agora, a questão do concurso, eu tenho outra sugestão. O governo criou aqui algumas secretarias, secretaria de desenvolvimento agrário, Neival de Lima Virgílio, era deputado aqui do PT, com a chegada do efetivo, é suplente, assumiu lá. Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Nilmari Miranda, secretário, Biel Rocha, ex-deputado estadual, ambos do PT. Tem outras secretarias aqui, secretaria estadual de esportes, secretaria extraordinária de desenvolvimento integrado de fóruns regionais. tem secretarias aqui que, se o governo quiser encontrar o recurso, ele pode simplesmente mandar um projeto de lei para a Assembleia, como ele gosta de fazer, porque até hoje não chegou o que não fosse em caráter de urgência. Em caráter de urgência, nós vamos aprovar aqui o fim dessas secretarias e cortar todos os cargos comissionados delas. Nós teremos aí o recurso buscando a solução. Aí, nós não teremos os dispositivos do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal falada aqui pela subsecretária. Então, os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal não serão aqui esbarrados. Nós não vamos ter conflito com os artigos 19 e 22 da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se o governo tiver vontade e decisão, ele faz agora, ele faz imediato. O que não pode, e aquilo, viu, Alex, mais uma vez que eu peço a atenção do senhor enquanto presidente do sindicato, o que não pode é a gente perceber claramente na fala do governo de ir para o lado mais difícil da solução. Vamos para o lado prático, o lado razoável, que um gestor responsável iria priorizar. Olha, entre a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Saúde, Educação e Segurança, é óbvio que eu vou ficar com essas três pastas. Vai lá e acaba com a secretaria. Demite os cargos comissionados. Arruma um cargo de assessor especial para o Neumar Miranda e para o Biel Rocha, lá no governo, como tem tantos. Agora, acaba com a estrutura de uma secretaria que é pesada. Eu estou aqui, Calasanza, dando sugestões. O governo, se ele quiser, ah, não, a Secretaria de Direitos Humanos então é importante. Então corta outra. Corta outras. Corta algumas secretarias, porque o governo assume, falando que tinha um déficit, mas até hoje não deu uma demonstração de cortar gastos. Se querem realmente priorizar. Eu entendo que saúde, educação e segurança é o tripé básico que a sociedade espera minimamente de um governo. Eu estou falando de quem está nos assistindo. Eu não estou falando aqui do que os deputados esperam, que os representantes aqui esperam. Quem espera isso de qualquer governo, seja governo tucano, petista, pedetista, democrático, qualquer governo que assuma no município, Estado, União, ele quer os serviços essenciais serem emprestados. O sistema prisional é fundamental é um ponto nevral da segurança pública. A instabilidade do sistema é algo que pode trazer uma insegurança devastadora para o conjunto dos mineiros, com quase 75 mil presos. Por isso, Carasanzas, eu faço um apelo a você, a subsecretária, e ao subsecretário, que leva essa sugestão. Olha, a sugestão é que o governo corte secretarias, cargo comissionado, ao invés de 100 milhões para a propaganda oficial, põe 50. Vamos reduzir esses gastos que nós sabemos que tem outras áreas prioritárias. O senhor tem a palavra. Sargento, 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 vou dizer, deputado, excelência, no passado nós já trabalhamos juntos em ações diferentes. Atenção, atenção, eu estou aqui, o, pessoal, o, o, o governo, o governo fez e está fazendo o melhor que puder. Nós estamos, nós estamos, assumindo, nós estamos assumindo duas coisas importantes para as pessoas. Nós estamos assumindo uma coisa importante para o sistema. apesar de toda dificuldade, eu sempre volto a repetir, porque na situação que nós temos com o Estado de Minas Gerais, com mais de 4 milhões de desempregados, e com a situação difícil do nosso Estado financeiramente, nós, trazer para dentro do sistema 6 mil pessoas e garantir um concurso público é uma coisa muito séria do governo. não é trazer, é não demitir, eles já estão. Olha bem, é não demitir, é diferente. As pessoas podem não dar tanto valor, é da vida, mas o governo, eu, depois de iniciar essa conversa, depois de iniciar uma conversa, o governo, o governo, o governo, pessoal, o governo disse que nós, nós temos um gargalo que ninguém conseguiu responder para mim, ou seja, os contratos que vão vencer de oito anos, nós não temos como renová-los. Os contratos, os contratos que vão vencer de oito anos, não há, ninguém apresentou para mim uma solução para os contratos que vão vencer de oito anos. Os contratos que vão, os contratos, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu, os contratos, os contratos de oito, os contratos que vão vencer de oito anos, que todos sabiam, todos, todos, todos sabiam que um contrato de oito anos não ia ser renovado. Todos, todos sabiam. Então, o senhor está dizendo que serão demitidos? Não. Ué, todos sabiam? Não. Pessoal, pessoal, numa audiência é ótimo brigar, ótimo gritar, eu também sei gritar, mas é péssimo para resolver. Numa audiência é, pessoal, pessoal, numa audiência é ótimo gritar, ótimo brigar, mas é péssimo para resolver. não, gente, numa audiência, qual que é a solução, Carlos Carasanzas, então? Rodrigo, qual que é a solução, então? Numa audiência, numa audiência é ótimo brigar, ótimo gritar, eu também sei, mas é péssimo para resolver as coisas. Eles estão querendo ouvir a solução, é isso que eles estão querendo. Eu, não, 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 está aí no plenário, está no plenário, está pronto para ser votada. Mas antes, deixa eu passar a palavra ao senhor Alexander, só um minutinho, Alexander, só um minutinho, Alexander Luiz, só um minutinho, o Alexander deseja fazer outra palavra. Alexander, eu gostaria que você fosse rápido e objetivo, porque nós temos outras pessoas para ouvirem, por gentileza. Não, sim, é bem rápido, nobre deputado. As intervenções agora para frente serão bem mais abreviadas para a gente caminhar por encerramento. O que deu para perceber aqui é a total falta de despreparo, eles nem sabem o que estão fazendo aqui. Pô, trabalha na secretaria de administração, trabalha na CEPLAG, para eu chegar ao ponto de ser secretário da CEPLAG, deveria pelo menos saber, já que é a fonte pagadora. E outra, que esse dinheiro é vindo do Fundo Penitenciário Nacional, então o dinheiro tem, isso é mentira, é heresia. Até mesmo o município que tem a cadeia, o presídio, ele recebe com isso. Então, a solução mais eficaz, o que podemos ver aí, até mesmo pelo recurso que a Advocacia Geral do Estado fez, protelando, porque estão pedindo dois anos depois de sancionar a lei. Mas, espera aí, se foi o próprio Estado que fez esse estudo, então era para vocês souberem melhor o que está acontecendo. Vocês assumiram mais de 90 unidades, mais de 90 assunções. Se aumentou a quantidade de unidades prisionais, que hoje está 210 unidades prisionais em todo o Estado, como que não vai aumentar o número de agentes penitenciários? Então, não tem outra solução, é concurso público, não tem outra opção. E o mínimo que deveria ter em consideração os agentes de contratos, que eu vim do sistema de contrato, era ter uma prova de título, que não é inconstitucional, na segunda etapa. Então, o mínimo que vocês deveriam fazer aqui era um projeto de estudo atual de quantas unidades que tem, que é bem óbvio até no próprio site da Secretaria, porque o que vocês mais veem é o secretário promovendo presos. Olha, processo de ressocialização do preso, mas não tem nada voltado ao servidor. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Só mais um detalhe. E o que mais nos chama as atenções, sabe o que que é? Que essa semana mesmo tem um preso sendo escoltado para o Hotel Tauá, através da própria secretaria convidada, convidado a um projeto. Então, você vê que essa valorização do servidor deveria ir lá um agente penitenciário que segura a cadeia com oito presos, com oito agentes segurando a cadeia. Agora me levar preso? Então, essa política de valorização está totalmente errada. Vocês estão sem saber de nada. Obrigado, Alexandre. Eu vou passar a palavra. Gente, só um minutinho, só um minutinho. Só um minuto, só um minuto. Senão, vocês não vão ouvir os próprios colegas. Vocês vão ouvir os próprios colegas. Vou passar a palavra. Eu sou o Elton Soares, agente penitenciário, que disporádei até três minutos para a sua intervenção. Uma palavra, o senhor Elton Soares. Microfone. Oi, oi. Primeiramente, queria agradecer o sargento Rodrigues e o demais na mesa. Primeiramente, eu quero falar diretamente aos representantes do governo, aos representantes do governo. Olhando para vocês, os senhores têm que aperfeiçoar mais nas suas falas em relação aos agentes penitenciários que não são lixo, não. Segundo, falar aqui, nessa casa, que não tem dinheiro, é mentira. 88 milhões de reais do fundo penitenciário para pagar a gente penitenciário contratado. Os senhores têm que se aperfeiçoar. Somos pais de famílias, tem três meses que nós estamos desempregados. O governo hipócrita que mandou a gente embora pelo telefone. Sabe o que que é mandar você, vocês, pelo telefone? Não sabe, não. Você sabe o que que é? Falar com vocês aí. Você ser mandado embora? Tinha um pai de família aqui, Tinha um pai de família aqui. Pai de família. Pai de família. Ser mandado embora? Você sabe o que que é isso? Falta de respeito. Doze anos, vinte anos, trinta anos prestando serviço público para a sociedade para a indefesa dos senhores. Não é meu, não. É dos senhores. Eu gostaria de falar com o senhor, Calazan, que respeitasse a segurança pública. A segurança pública tem que ter respeito. É respeito. Tem dinheiro, não, mas tem dinheiro para colocar prefeito. Tem dinheiro para fazer um projeto aqui nessa casa para aprovar oitocentos cargos comissionados por TJ de três, quatro, cinco mil reais. Tem não. Vem falar com balela para mim, falar para mim, com balela, que o Tribunal de Justiça está embargando. Está não. Nós fizemos reunião com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com todo mundo, para retornar esses trabalhadores que há tanto tempo estão pedindo nessa casa para ser aprovado o projeto 4148 que o senhor falou assim tem solução. O senhor falou assim que a casa tem que mandar um projeto para ter solução. Tem solução. Está aí. Se o senhor quiser, você pega o projeto e a emenda e vê, dá uma lida, refresca o seu pensamento em relação a esses trabalhadores aqui. São trabalhadores, não são ladrão. Refresca a memória, refresca as suas memórias, vocês que estão representando o governo. o projeto está aí. O 4148 está aí. Não vem falar que está a lei de responsabilidade fiscal. Então faz o que o sargento Rodrigues falou. Extinga algumas secretarias e começa a trabalhar e sem falar balela. Sem blá, blá, blá. Sem blá, blá, blá. Sabe por que? Nós precisamos de respeito. Quatro agentes penitenciários suicidaram porque receberam a ligação pelo telefone. Pelo telefone. Pelo telefone. Você está demitido com a conta lá em cima, com família para criar. E vocês vêm me falar aqui que não tem dinheiro? 40, 80, 88 mil reais do fundo penitenciário. Está indo para onde? Está indo para onde o dinheiro? Agora eu vou te falar mais. Os agentes penitenciários que foram demitidos estão todos na esperança de receber o seu 10 terceiro para tentar pagar a dívida que tem. As férias. Agora vocês vêm falar com nós. Você está falando com nós. Você está falando com nós. Que você está falando com nós. Que nós estamos estudando uma forma, mas que os oito anos não pode retornar. Que forma que vocês estão estudando? Que forma que vocês estão estudando? Pelo amor de Deus. É pai de família. São pais de famílias que estão aí devendo. Que não sabem se amanhã compram. O seu está garantido. Os quatro, cinco, dez mil, quinze mil. Você está garantido. E o nosso? E o nosso? E o nosso? Aí você vem me falar. Você, Calazã, vem falar para todo mundo que está estudando uma forma dos contratos de oito anos. Nós precisamos, você, para não ser demitidos. Sendo que o projeto está prontinho para ser votado no segundo turno. Nós precisamos, nós precisamos, Calazã, que o governo, Pimentel, vocês estão representando eles. Coloca a mão na consciência de vocês. Coloca a mão na consciência. Se é PT, Partido dos Trabalhadores, por que está demitindo nesses funcionários aqui? Por que? Doze, doze, vinte anos. Deixa eu falar com vocês. Olha para mim. Olha para mim. Doze anos, doze anos, dezoito anos, vinte anos sendo mandado embora. Pelo amor de Deus, vocês que são representantes. Aí o nosso companheiro está aí, parabéns para você, passou no concurso público. Que mentalidade o cara que está aqui, o cara que está aqui. que mentalidade que ele tem para fazer um concurso público, com vinte anos prestado no serviço precário, como ele está falando. Não tem como a gente competir com pessoas que já estão aqui fora. Aí você vem me falar, você vem me falar que nós estamos fazendo um concurso público. Nós estamos fazendo um concurso público que vai resolver tudo. Aí... Isso, isso. E você vem me falar que nós estamos fazendo um concurso público. Você sabe quanto que demorou para ser chamado o concurso de dois mil e três? Três anos. Agora, em três anos, você falou. Você falou. Não, eu estou falando que... Para concluir, Weston. Para concluir. Concluir. Três anos. Vou concluir. Senhores representantes do governo, eu gostaria que, a partir de agora, vocês passassem um comunicado para o governo. Se eles quiserem... Se o governo do PT quiser voltar, ou ele resolve a nossa situação, ou ele não vai ser eleito, não. Carlos Virtuoso. Carlos, eu pedi que você fique nos três minutos, porque, pelo adiantar da hora, não sei. Então, não tenho. Daqui a pouco, eu tenho que assumir o plenar lá às 14 horas. O deputado também almoça, também, viu? Parece que não, mas almoça. Três minutos. Mas aí é com ele, é comigo não. Vai ser assim mesmo. Já ouça, hein, os agentes. Vai, Virtuoso. Gente, é... Pessoal, é muito triste o que a gente está vivenciando aqui hoje, principalmente por parte do governo. Eu mesmo, eu estou extremamente decepcionado, sabe? Porque o Rodrigues, ao abrir essa audiência pública, ele relatou que a gente já vem questionando e vem avisando, desde 2015, que esse sistema uma hora ele ia estourar. Que essa situação ia chegar de uma forma que não ia ter mais como segurar. E hoje estamos vendo aí, né, Calazans, que o sistema está ficando a cada dia que passa mais insustentável. O governo, Calazans, ele recebeu toda a informação. Nós começamos a nossa negociação, Calazans, foi primeiramente nessa casa aqui, o poder e a voz do cidadão. Nós começamos aqui. automaticamente fomos estendendo para o Ministério Público na figura do doutor Rômulo Ferraz. Conversamos com o doutor Robson, da AGE. Conversamos com todos os segmentos. E levamos em consideração os números, Calazans. Nós temos que parar de ficar vendendo sonhos e ilusões e trabalharmos com a realidade do sistema. Na última reunião que nós tivemos, Calazans, o governo não sabia que o sistema prisional tinha 19.900 agentes. desses 19.900 agentes que nós estamos vendo, o governo está preocupado com a lei de responsabilidade fiscal? Ótimo, está certo, tem que fazer isso sim. Porém, ele está encolhendo o efetivo. Está encolhendo. E o que a gente vê, a gente vê que alguma coisa precisa ser feita. Vamos evitar que esses pais e famílias sejam atirados à rua. Tem como fazer sim. Vamos estudar uma alteração de lei. vamos trabalhar para um concurso público. Vamos trabalhar para um bem comum. Vamos trabalhar para um bem comum. São pais de família, são pessoas que precisam e devem ter uma oportunidade. Aqueles que precisam aposentar, vamos ajudá-los. É o mínimo que um governo dos trabalhadores deveria fazer. Só isso que eu tenho a deixar. Obrigado. Divino Antônio dos Santos. Divino, está aí? Esse não aguentou o batente, não. Rômulo Francisco. Agente sócio-educativo. Eu só vou pedir, viu, gente, que se atenha ao tema objeto da audiência pública. Está bom? Os únicos aqui que terão oportunidade que estão aqui aguardando serão o pessoal das colônias que estão aqui que vai distoar um pouco, mas os demais foquem no tema. Por gentileza. Boa tarde a todos, aos representantes na mesa. O que a gente vem pedindo, gente, são soluções. E as soluções aqui saiam pensadas, conversadas. Porque o que acontece? O concurso público tem que vir. O sócio-educativo parece que está bem mais encaminhado. Que a CESP, a CEAP possa encaminhar o pedido também. Mas a gente tem um buraco no sistema hoje que a gente tem que resolver agora. Porque os 2.300 vagos vão resolver. Só que, hoje, nós temos um sistema sócio-educativo de 2.600 agentes onde 1.500 somos contratados. E o que acontece, gente? 60% do sistema. Nós estamos com unidades do CEIP e Dombosco. Estive lá sexta-feira. Está complicada a situação lá devido à situação de efetivos, de recursos humanos. Divinópolis e Valadar já estão com força-tarefa, pessoal. Está complicado pelo quantitativo de agentes também. Teoflotone, Montesclaros, Unaí, todas as 35 unidades do sistema sócio-educativo devido à falta de pessoal, estão passando por situações complicadas. E acredito também que o prisional, eu não posso falar do prisional, eu não conheço os números, mas, assim, temos que buscar essa solução. Que seja a 41, 48, que seja a proposta de reduzir o intestino, que resolve também, mas não resolve 100%. Eu acho, assim, todas as situações que possam vir para ajudar no momento, elas têm que ser com mais rapidez. Porque não adianta a gente ficar discutindo. Então, desde o início do ano discutindo, 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 e devido às situações, não sei por que a 41, 48 não vai para o plenário. Ah, é o veto do governador que possa ser feita a situação igual fez com o pessoal da Lei 100 para utilizar o IPSENG. Passe na frente, libere a votação. Eu gostaria de saber o porquê, então, que possa ser feita a sugestão do deputado Ságio Rodrigues, que a questão da diminuição do intestino possa vir para 41, 48 também. Mas vamos buscar, gente, celeridade nessas situações. Porque não adianta nada. Desde quantos estamos vindo aqui? E nada. Estamos parados. Vamos que essas soluções possam ser mais rápidas. O concurso vai vir e valorizar o trabalhador que está há 15, 18 anos no sistema, sim. A lei do agente de segurança social e o ativo aqui em 302 já prévia a questão da prova de título. Isso aí ninguém iria inventar, não. Isso é previsto. é só colocar em edital. Mas que as soluções de hoje possam tampar essa mazera que está acontecendo. Porque o que acontece, gente, até dezembro vão ser alguns terminados os oito anos, o ano que vem tem mais, só que aí, o que vamos fazer agora? Que é 41, 48, então venha para o plenário, que possa ter essa celeridade. Só que tem o seguinte, que possa melhorar também, que diminua o interstício, que hoje não sei nem se o governo consegue abrir o processo eletivo. Entendeu? É isso que o governo tem que trazer para a gente também, que elas... Obrigado, bom. Obrigado. Ok. E que possa ter respeito com o trabalhador, tanto o governo quanto a Assembleia. Presidente, você gostaria de esclarecer à mesa dos trabalhos que o PL 4148 é de iniciativa do governador do Estado. O projeto está pronto para ser votado em segundo turno. Se o governo quiser uma solução rápida, é só ele mandar uma emenda, ou acatar a emenda do Elismar Prado, ou acatar a emenda que já foi votada em primeiro turno, é uma solução rápida e que a base, que a oposição apoiaria imediatamente, inclusive, se quiser, eu apresento até um requerimento de pedido de urgência no projeto. Então, com esse discurso lá de jurídico do tribunal, a solução está no 4148. O projeto é de autoria. Ah, deputado, tem vice-iniciativa? Não. Não tem vice-iniciativa. O projeto é do governo. Tiago Dadalt, está aí? Não? É, Nunes. Hã? Luiz Antônio. Por exemplo, é Luiz Antônio Nunes ou não? Foi você que tomou o tiro? Por gentileza, lá no microfone. O nome completo e a unidade. Sou Luiz Antônio Lourenço, sou da unidade de Uberaba, certo? Recentemente sofri dois atentados, um que lesionou o companheiro Osandir e outro a minha própria pessoa, certo? venho agradecer aí o convite ao senhor e toda a bancada e os colegas agentes penitenciários aqui presentes e sócio-educativos e todo o pessoal que está aí atrás dos seus direitos. Entendeu? Porque eu acho assim, cobrados nós são, certo? mas nossos deveres não são vistos, certo? Hoje, falo da minha unidade, onde eu trabalho hoje, é o seguinte, a superlotação, socoteamento das viaturas, a segurança que hoje o funcionário hoje lá que larga suas famílias dentro de casa para prestar a segurança, para deixar a sua família, de vocês todos, em segurança. então, dou a minha vida para poder estar fazendo a segurança da sua família. Entendeu? Eu acho assim, fico emocionado até em falar, porque menos de sete meses foram duas mortes, certo? Duas mortes de agente, colega meu, trabalhou comigo, sangue, inclusive um, efetivou junto comigo, sou da eleva do contratado, passei por tudo que o contratado passa hoje, entendeu? Passei, graças a Deus, tive o método de estar concursando, entendeu? Eu acho assim, senhor Calazan, é o seguinte, a solução que o senhor tem que dar de primeira para o seu governo, falar para ele, é igual o deputado falou, depende dele, não depende de nós, não adianta gritar, não adianta estravejar, precisa de soluções, e o senhor não mostrou nenhuma para nós aqui, entendeu? Nenhuma. Obrigado, Luiz. Só mais uma, só mais uma palavra, entendeu? Senhor deputado, é o seguinte, gostaria do senhor, sua comissão, fazer uma visita lá no triângulo lá embaixo, entendeu? Porque lá está crítica, hoje, crítica da nossa situação. Então, olha aqui, eu passei em 2013, no concurso público, certo? Efetivei esse ano, porque o concurso público, né, demora quatro anos para ser encerrado, e a polícia militar todo ano tem e é encerrado. Por que nós é diferente? Certo? Isso é um ponto. O outro ponto, após a nossa, a nossa, o nosso estágio probatório, cadê a nossa progressão? Que estão várias engavetadas aí. Ô, senhor deputado, estou ouvindo. Seguinte, uma coisa básica que o governo pode fazer para nós, a gente penitenciar que efetivou agora, que não faz que nós estamos sendo lesados lá na rua, é a funcional, é um papel que identifica minha, o meu efetivo Estado, entendeu? Cadê? Minha profissão. Não tem. O que você faz? Só agente penitenciário. Ah, tá. Tira o contra-cheque desse tamanho no bolso. Aqui, ó. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para mim, entendeu? Muito obrigado pela palavra. Obrigado. Mostra o tiro que você levou no braço. Daqui, ó. Isso aqui é lesão. Entendeu? Isso aqui vai ficar para o resto da minha vida. Entendeu? Por mais que eu seja forte, mais que eu passe por psicólogo, mas tá aqui, vai ficar. Tá aqui, tá aqui e parou aqui, ó. Podia ser aqui, eu podia nem estar aqui falando. Entendeu? Por causa de quê? Incompetência. Incompetência do governo. Entendeu? Que não vira as costas para nós, que dá a vida para defender vocês. Obrigado. Presidente, se informa. Eu vou pedir para os assuntos não ficar repetitivos, gente. Senão a gente perde o foco, perde o objeto. O requerimento já está pronto. Eu já disse aqui ao diretor lá de Uberlândia. O requerimento está aqui, já está pronto, está assinado. Só não tem coro na comissão para votar, porque os deputados da comissão não estão aqui. O presidente da comissão, em três anos de comissão aqui, não tem uma falta. Então, eu estou aqui cumprindo o meu papel. Então, o requerimento já está pronto. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa aliança dos termos regimentais, seja realizada a visita técnica dessa comissão às unidades prisionais da região do Triângulo Mineiro do Estado, com a finalidade de apurar em loco a situação dos estabelecimentos, bem como as condições de trabalho dos agentes prisionais nos termos solicitados durante a audiência pública realizada no dia 10 de outubro de 2017 para debater a política carcerada do Estado. Eu vou pedir ao pessoal que não fique repetitivo na fala. Representante das colônias de Hansenise, por gentileza, pode comparecer ao microfone e o nome completo? Não dá para ser dois, mas apenas um. Não dá para a gente. Alô? Pode falar. Mônica Abreu, eu sou representante do movimento Somos Todos Colônia, Colônia de Hansenise. Eu vou falar junto com o coordenador Zé Eduardo aqui, mas antes eu queria dizer para o Calazans o seguinte, eu era da diretoria da Astenque e na Astenque, pessoal, onde tem os hospitais da FEMIG e teve essa situação dos contratos administrativos, isso há mais ou menos oito anos atrás, sete anos atrás. E também vieram com essa conversa para a gente, falando que, do ponto de vista jurídico, não conseguiriam resolver a situação dos contratos. Nós lotamos aqui na Assembleia Legislativa e nós conseguimos todos esses direitos, inclusive um que um companheiro falou aqui, o décimo terceiro, a licença maternidade para as mulheres, nós conseguimos um terço de férias, na questão da transição do contrato para o efetivo, nós conseguimos uma indenização. Então, foi o movimento que conseguiu isso. Eu estou falando que já aconteceu e a lei não mudou. O que precisa é continuar essa mobilização aqui na Assembleia Legislativa e não se curvar na positividade da lei. a lei tem que perceber e esses desembargadores que o que vale é o pai de família que está aqui passando fome, que a família está desamparada e nós já conseguimos isso. Tem um antecedente. E a outra coisa, Sargento Rodrigues, que na FEMIG tem contrato de 12, 14 anos. Eu não estou entendendo por que na FEMIG pode ter contrato com tantos anos e por que no de vocês está essa tristeza. Nós estamos aqui extremamente comovidos com vocês. Inclusive, inclusive, na situação da Michelle, a grávida que ficou desamparada, moradora de colônia, uma das pessoas, um dos algozes dela tem 10 anos como contratado e ainda está lá na FEMIG. Por que na FEMIG pode ter contrato de 10, 11 anos? E aí a gente tem que ver mesmo que são pessoas importantes, tirando esse, mas são pessoas que já têm experiência, já estão ali cuidando dos pacientes. Tem 11, 12, 13 anos. Tem um diretor, um chefe do Júlia Kubitschek me ligou falando que a funcionária tem 20 anos como contrato e vai continuar. Por que vocês estão nesse sofrimento? Ou o Estado não é um só? Aí, Calazans, talvez uma sugestão, um problema... Eu estou só falando porque nós ficamos muito comovidos se não daria para ter essa isonomia que tem na FEMIG e tem lá. E eu posso citar os nomes. Mas, enfim, eu vim falar sobre as colônias. Um minuto. Sargento Rodrigues esteve com a gente no movimento das colônias. Nós denunciamos prostituição infantil dentro de uma colônia de rancenias na cidade de Ubar. E, horrível, quatro homens com duas meninas. Nós denunciamos aqui na comissão, é bom que você saiba. E menos isso, estava perdurando há dois anos. Em menos de 48 horas, essas meninas foram salvas pela comissão de segurança aqui e vai ter nossa eterna gratidão. E por isso que nós estamos voltando aqui para dizer que, a partir do momento que nós vimos aqui na comissão de segurança, uma das companheiras que falou aqui na comissão, ela foi chamada pelo diretor do hospital para repetir o que foi falado aqui na comissão de segurança. Ela teve que... Ele fez um documento, mandou para a polícia da colônia e ela teve que... E nós temos os documentos. Ela teve que justificar o que ela falou aqui na comissão com a sua presença. A partir desses dias que nós viemos aqui, está acontecendo uma coisa muito ruim e é difícil para eu falar em relação às mulheres. E nós vamos até ter uma reunião agora com o Calazans e eu acho que a gente vai poder encaminhar. As mulheres que estão denunciando, por exemplo, o carro da Feming, que era para ser utilizado para transportar os pacientes, os funcionários, sendo utilizado para transportar pessoas para fazer campanha política partidária. Eu tenho aqui o número do carro, eu tenho a filmagem, eu tenho o depoimento do áudio da pessoa que falou que foi mesmo no carro e essa mesma pessoa que disse que foi mesmo nesse carro, com os áudios e tudo, mandou mensagens para mulheres chamando as... Eu não sei se eu posso falar aqui, sargento, do jeito que eles... Pode falar, fique à vontade. À vontade eu não fico, porque é muito difícil. Mas eles estão chamando as mulheres das colônias assim, uma que é mais gorda. Essa puta gorda vai na Assembleia Legislativa outra vez denunciar a gente. aquela sem marido, no áudio, inclusive. Quem está dizendo isso? Mas quem? Toninho, por exemplo. Toninho de onde? Quem é Toninho? Da colônia de Três Corações. Eu tenho nome dele. Pega o nome completo. Nós fizemos um boletim de ocorrência. Ele é servidor público? Não. Não, ele não é. Nós fizemos um boletim de ocorrência que é 20-17-0-2-8-7-4-1-0-6-0-0-1. Eu quero cópia do boletim de ocorrência para que a gente possa tomar providência. Seja em relação ao diretor do hospital ou seja em relação a essa pessoa. Eles colocam laranjas porque é morador, então colocam laranjas e quando nós denunciamos aqui que eles vieram no carro... Eles quem colocam? O diretor, a Femig, nós fizemos um documento, o diretor do hospital, o doutor Roberto, da colônia de Três Corações, o mesmo Calazans, que teve problema com a Michele. O mesmo. Então, a outra fala que ela não é... Ela que veio aqui na Assembleia Legislativa, ela estava precisando, era de uma trouxa de roupa para lavar. Nós temos testemunhas, ameaçou, inclusive ameaçou o marido de uma falando que se a companheira continuasse vindo aqui ele ia perder o emprego porque ele é da MGS e MGS quem contrata é direto a Femig. Então, a situação, Calazans e Sargento Rodrigues, está insustentável. vocês, se não colocarem um ponto final nisso, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a grávida que foi colocada na rua. Vai virar uma bola de neve. Não é fácil para a gente, para as mulheres que estão vindo aqui defender uma comunidade, você está achada desse jeito. Por que não falam isso com o coordenador? Porque ele é homem, poderia resolver de outro jeito. mas falam com as meninas, falam que elas não são casadas, que elas estão procurando um homem, elas deviam procurar um homem, elas vão para a Assembleia outra vez. Nós não somos idiotas, nós temos os áudios, nós somos na polícia, mas nós não queremos só dar um caráter policial, o caráter tem que ser político, porque essas pessoas estão falando em nome do Estado, em nome do governo. Então, isso não vai nos intimidar, apesar de nos causar muita tristeza. Agora, eu fico preocupada, porque, na época da Michelle, não teve nenhuma deputada mulher aqui na Assembleia Legislativa que ficasse ao lado da companheira grávida que foi jogada na rua com seis meses. Não teve. Teve a Comissão de Segurança, alguns deputados da Comissão de Direitos Humanos, agora estão atingindo todas, todas nós. Lá na colônia de Ubar, o diretor proibiu determinadas pessoas de entrarem lá com medo de pegar a Ivone, porque a Ivone também está sendo ameaçada, a Adriana também está sendo ameaçada, nós todas estamos, as mulheres estão sendo ameaçadas. Isso porque, além da questão da gente vir denunciar aqui, nós estamos dizendo o seguinte, eles estão sem, o Estado não tem dinheiro nenhum, então, por que estão usando esses veículos que deveriam ser utilizados para o paciente, para o fim dele, para outras coisas. Então, eles, eu espero, Calazans, que hoje a gente possa resolver isso, porque senão as mulheres vão acampar aqui na Assembleia Legislativa, mas esse tipo de calúnia, difamação e ameaça não vão nos intimidar. Se não conseguem ganhar da gente na política, como perder esses três anos na gente na política, não é chamando a gente vagabunda, que a gente vai calar a boca, não. Obrigado, Mônica. Eu só não estou muito satisfeito, e aqui eu vou falar claramente, que eu também não tenho minhas palavras, eu recebi esses de um panfleto lá que foi levado, com agradecimentos, vários agradecimentos ao deputado Cristiano da Comissão de Direitos Humanos, e eu não vi nos panfletos da colônia nenhuma referência à Comissão de Segurança Pública. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado, não sei o que o deputado fez, se fez, está de parabéns, mexe para ele. Mas ninguém citou a Comissão de Segurança Pública. Eu estou falando do último panfleto que foi entregue lá no gabinete, e vocês sabem que panfleto que é esse. As denúncias que foram feitas aqui estão gravadas em notas taquigráficas, serão extraídas da fala da Mônica, aquilo, a competência, me parece que não é do Calasanzas nesse momento, o Calasanzas tem outra função, mas a gente vai levar até o Secretário de Planejamento, a FEMIG e ao Ministério Público, acima de tudo, para que as providências sejam tomadas. A presidência também foi solicitada aqui, até mesmo para não abrir uma nova palavra pelo adiantar da hora, foi pedido o seguinte aqui pelo Zé Lino, que é o diretor, o presidente do sindicato, porque eles estão cobrando ele aqui via WhatsApp o tempo todo. Quando será deliberado e resolvido as dominações dos analistas, especialistas do sistema prisional e sócio-educativo? Quando a questão salarial dos trabalhadores, técnicos e administrativos será resolvida? então são duas questões que foram colocadas aqui, além dessas que já foram todas colocadas, e eu passo a palavra ao senhor Carlos Calazans para também, de forma breve e resumida, poder aqui responder esses últimos questionamentos. Muito bem, vamos no macro primeiro, vamos no macro. Nós estamos já encerrando, quero agradecer o deputado, o senhor deputado sargento Rodrigues, excelência, quero agradecer a Assembleia, agradecer a todos em nome do secretário, em nome da minha, da doutora Varlene, do doutor Danilo, a nossa presença, quero agradecer a vinda aqui e cumprimentar a todos. Eu quero falar duas coisas, primeiro o governo entende que é correto a redução do interstício, nós vamos fazer os procedimentos legais para reduzir o interstício para os contratos vencidos em oito anos, acho que é muito difícil para mim e para o governo dialogar assim, uma pessoa termina o contrato dela, é mandada embora, tem uma vida assim, qual a perspectiva em uma situação dessa, qual a situação, deixou de ganhar um salário correto, saiu do sistema, que diálogo, como responder uma situação dessa? Então, o colega foi ali, falou, e eu, como governo, pela índole que eu tenho, pelo meu aprendizado, é um diálogo difícil, porque ele teve um contrato interrompido, foi mandado embora, e até de forma assim, a forma que foi feita, então, ele faz um desabafo, coloca as coisas para o governo, o que me cabe, a não ser respeitar e ouvir, ou seja, qual é o, ok, nós vamos tentar reduzir, fazer como o governo, reduzir o interstício para dois meses, agora eu tenho como, não, eu vou te empregar, vou voltar a te empregar amanhã, que é o que, em tese, poderia satisfazer toda a situação dele, eu, como governo, posso falar assim, não, todo mundo que está com contrato de oito anos vencido, vocês vão ser contratados amanhã, eu não tenho como falar isso, então, o que me cabe? O projeto, ouvir com atenção e apoiar o projeto, ok? O projeto é do próprio governo, ou é se ele mandar a emenda que ele entende que é adequada, pronto, está votado o projeto. Outra coisa, outra coisa, outra coisa, para a oposição para a obstrução na hora, viu? Sargento, outra coisa, para uma fala dessa, o que me cabe é ouvir, agora, depois de toda a batalha que nós, eu, doutora Varlene, nossa equipe, na CEPA, fizemos, para colocar para dentro todos os contratados, um contratado vem aqui, um sujeito concursado, que foi efetivado, depois de três, quatro anos de governos passados, que fizeram concursos e não colocaram uma pessoa dentro do sistema, nós colocamos seis mil, a pessoa pegar o microfone e atacar o governo, eu acato, escuto e respeito toda a colocação de uma pessoa que foi demitida. Agora, o esforço que nós fizemos para colocar um, efetivar uma pessoa numa tragédia financeira que nós estamos passando, que é o país inteiro? Não, 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 mas, teve três, gente, eu ouvi todo, gente, pessoal, eu ouvi, pessoal, eu, pessoal, escuta. Agora aguarda, gente, aguarda. Eu escutei na fala e ouvi, estou dialogando com a pessoa que falou, então, a pessoa falou, falou firme para o governo, eu vou falar firme e aguenta, porque eu reuni, lutei e pelejei para colocar seis mil pessoas dentro do sistema. Então, uma pessoa pega o microfone e fala assim, poxa, eu durante quatro anos não coloquei, não coloquei, o Estado não colocou uma pessoa dentro do sistema. E foi uma tarefa que foi imputada a mim, nós colocamos seis mil. Muito bom. Agora, para uma pessoa demitida, para uma, para uma, para uma, para uma, o governo, o governo fez uma ação correta, e eu estou falando para o Estado de Minas Gerais todo, todos que estão me assistindo, o governo fez uma ação correta, está de parabéns, foi obrigação do Estado, colocou seis mil pessoas dentro do sistema, como pessoas concursadas, ação correta, que nenhum outro governo no país inteiro fizeram, que os governos anteriores não fizeram. Para uma pessoa demitida, para uma pessoa demitida, eu tenho que escutar, para uma pessoa que foi demitida, eu tenho que escutar e respeitar. Por quê? Porque é uma situação difícil. É uma situação difícil. É uma situação difícil. Não foi os contratos de oito anos e as demissões, é uma situação difícil, e eu compreendo isso como a pessoa que eu sou. por isso que o governo tem a obrigação de resolver as questões. Pois é, essa pergunta aqui que está colocada. A questão que o governo tem que resolver, de dialogar com as pessoas que foram demitidas de oito anos. Para os concursados que entraram, parabéns à ação do governo e à ação que fizemos. Para o companheiro Zelino, Zelino, da mesma forma, o compromisso nosso é colocar os 871 dentro do sistema, nós já colocamos 420, que não tinha nenhuma perspectiva de entrar, e nós colocamos 420, falta um restante, e nós vamos colocar esse ano ainda todos. Atenção, nós vamos colocar ainda todos. Nós vamos colocar dentro do sistema todos os compromissos que fizemos, faltam um pouco mais de 300, e nós vamos colocar todos esse ano ainda no sistema, que não tinha nenhuma esperança. Ele está perguntando aqui sobre os analistas, Calazana. Os analistas, os analistas, há uma questão das 30 e 40 horas. Para substituir os 30 e 40 horas, nós estamos em negociação com o Zelino, porque nós temos que tirar 3 e colocar 1. Então, nós estamos, ou tirar 2 e colocar 1. É uma outra, é uma outra discussão, isso é uma outra discussão. Analistas de 30... Pessoal, analistas de 30 e 40 horas, setor administrativo, é difícil explicar em um minuto, não vou conseguir explicar. Temos analistas de 40 horas, que são 870, e nós vamos colocar todos. Para tirar 1 de 30 e de 40 horas, é uma outra discussão, que em um minuto não tem jeito de explicar. Somos analistas de 30 para 40 horas, não tem como explicar uma reunião. Nós estamos tendo essas reuniões permanentes. Deputado Sargento Rodrigo, senhor deputado Sargento Rodrigo, nós estamos tendo essa reunião permanente, que é a discussão dos analistas de 30 e 40 horas. Tem um outro compromisso de 871, 410 já entraram no sistema, faltam os outros 350. Todos vão entrar. Está certo? Portanto, portanto, pessoal, de novo, de novo, governo, para uma agenda dessa magnitude, para uma agenda dessa situação, em que as pessoas são demitidas e precisam do seu emprego de volta, para uma situação do Estado absolutamente difícil para nós, como é difícil em todo lugar. Dentro dessa tragédia nacional, o esforço que estamos fazendo é respeitar, dialogar, tentar encontrar soluções, debater essas soluções, é uma tarefa do governo e uma tarefa serena, particularmente a tarefa que me cabe. e na parte que me cabe, eu estou tentando fazer o melhor de mim para tentar encontrar soluções para todos os casos. E não me vem, e as pessoas, eu aceito achar que as coisas são difíceis, que a gente enfrenta as coisas difíceis, etc., mas eu estou enfrentando elas com coragem. E essa que é, estou enfrentando as coisas com coragem. Sargento Rodrigues e todos, obrigado pela presença e a palavra final do governo. O acordo está sendo cumprido rigorosamente. Está assim. Presidência, a presidência e for... Gente, vocês têm que aguardar. É mentira! Não respondeu, gente. O que, olha, eu estou careca de saber que não respondeu. Agora eu tenho que cumprir as formalidades da comissão. Primeiro requerimento, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência dos terres regimentais seja encaminhada a secretaria de Estado e Administração Prisional, o CES, o pedido de providência para alistar a procedimento administrativo com a finalidade de apurar a responsabilidade do servidor Talmo Rezende Bernardes, agente de segurança penitenciário MASP, 1119-03-9, documento anexo no que toca a prática de infração no exercício de suas atribuições considerando-se o fato de haver comparecido e permanecido na audiência pública dessa comissão realizada em 10 de 10 de 2017 para debater a política de carceria do Estado em especial as demandas dos agentes prisionais com o objetivo de executar funções inerentes ao serviço de inteligência de maneira intimidadora e em retaliação aos servidores presentes em grave ofensa ao direito fundamental previsto no artigo 34 da Constituição da República que assegura todos os direitos de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a legalidade ou abuso de poder bem como por outro lado a independência do poder legislativo especialmente no exercício de suas funções de princípios fiscalização e controle também previsto no artigo 73 outro requerimento o deputado que subscreve requer a vossa lenda nos termos regimentais seja realizada visita técnica da comissão às unidades prisionais do Triângulo Mineiro com a finalidade de apurar em loca a situação do estabelecimento bem como as condições de trabalho dos agentes prisionais nos termos solicitados durante a audiência pública outro requerimento o deputado que subscreve os deputados que subscrevem requer a vossa lenda nos termos regimentais seja encaminhada a governadoria do estado pedir providências para encaminhar esta casa com a urgência que o caso requer projeto de lei destinado a reestruturação das carreiras inclusive especificação das cargos horários dos técnicos e servidores administrativos do sistema prisional e sócio-educativo conforme o compromisso firmado pelo governo do estado desde o ano 2015 esclarece ou trouxe que tal pleito foi reiterada a essa comissão durante a audiência pública realizada no dia 10 do 10 de 2017 o outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência termos regimentais seja encaminhada a secretaria de estado de segurança pública SESP e a secretaria de estado prisional pedido de providência para imediata nomeação dos analistas especializados aprovados no concurso pelo edital 07 2013 para o provimento de cargos no sistema prisional e sócio-educativo considerada a latente necessidade de aplicação do quadro de servidores e a demanda trazida durante a audiência pública realizada no dia 10 de outubro de 2017 outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado a secretaria de estado de segurança pública e a secretaria de estado de administração prisional pedido por evidência para apurar os casos de desvio de função e assédio moral no âmbito do sistema prisional e sócio-educativo do estado inclusive com a aplicação das penalidades previstas nos termos da lei 14.184 de 31 de 12 de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo o último requerimento eu peço a consultoria atenção os deputados que subscrevem requer de vossa excelência os termos regimentais e seja solicitado empenho do governador do estado secretário de planejamento e gestão e secretário de governo para o envio de emenda ao projeto de lei 4148 para trazer a solução com relação aos contratos dos agentes penitenciários e sócio-educativo com previsão de sua prorrogação até meados do ano de 2019 esse é o último requerimento como fundamento do pedido considerando considerando já foi lido o requerimento foi lido o requerimento eu estou falando gente tem hora tem hora que eu tenho que pedir um pouco mais de atenção dos senhores e das senhoras que existem algumas formalidades na comissão que tem que ser ditas na forma determinada pelo regimento o requerimento já foi lido o requerimento foi feito aqui a pedido do Zelino e agora eu fiz a leitura do último requerimento com relação ao objeto da audiência pública fazendo um apelo ao governador do estado ao secretário do planejamento de gestão e ao secretário de governo que envia essa casa uma emenda de autoria do governador do estado ao PL 4148 também de autoria do governador do estado para buscar a solução de prorrogação dos contratos dos agentes penitenciários e sócio-educativos que estão pendentes de demissão conforme os debates e as tratativas dos servidores sindicatos e deputados e representantes do governo na data de hoje 10 de outubro de 2017 então estamos pedindo um apelo se o governo quiser uma solução rápida o governo para de empurrar os servidores com o discurso lá do tribunal de justiça de inconstitucionalidade com o discurso de lei de responsabilidade fiscal e simplesmente se ele deseja a solução para a prorrogação dos contratos apenas uma emenda do governador ao projeto de autoria dele mesmo e aí não há de se falar sequer em vista de iniciativa primeiro porque é o projeto de iniciativa do governador se ele quiser mandar em emenda mas eu sugiro aqui pela experiência Zé Lino Ronan Alex Alexander e tantos outros que aqui se encontram representando os sindicatos das respectivas categorias que vocês mantenham a mobilização mantenham a pressão se não houver pressão governo nenhum governo de PT PSDB PDT de qualquer partido governo só funciona a base da pressão popular se não houver pressão não haverá solução para o par do governo e muito menos também para o par da Assembleia Legislativa cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às 10 horas da manhã determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado